ordinária da 19ª legislatura. Os trabalhos são suspensos para alguns ajustes internos aqui. Olá, Siqueira presente, presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância do ensino de Noções Básicas da Lei Federal 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, nas escolas da Rede Estadual de Ensino, como forma de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. A presidência registra a presença dos seguintes convidados e das convidadas. Fabiana dos Santos, coordenadora de temáticas transversais e transversalidades curriculares da Secretaria de Estado de Educação, representando Júlia Figueiredo Santana, secretária de Estado de Educação. Doutora Luziene Medeiros, do Nascimento Barbosa Lima, juíza de direito da Sexta Vara Criminal de Belo Horizonte e conselheira titular do Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado de Minas Gerais. Quero registrar que a Fabiana, que está representando aqui a Secretaria de Estado de Educação, nos acompanha de forma remota, através da sala remota aqui da nossa audiência. E eu quero convidar a doutora Luziene para tomar assento aqui conosco, na nossa bancada aqui, está presencialmente na nossa sessão. Doutora Luziene. Quero também convidar e pedir para tomar assento aqui à mesa a senhora Fernanda Fernandes Gomes, mãe da Ester, que infelizmente foi vítima de feminicídio aqui na capital, em Belo Horizonte. Fernanda, seja bem-vinda. Pode tomar assento aqui conosco também à mesa. Quero também registrar a presença de Carla Regina Goulart, do Vanel, promotora de justiça da Sexta Promotoria de Justiça da Comarca de Governador Valadares. Doutora Carla também nos acompanha de forma remota, vai fazer a sua apresentação de forma virtual. Registro também a presença aqui conosco no auditório do senhor vereador Luiz Alberto Silva de Souza, vereador da Câmara Municipal de Guaranésia, conhecido também como Du Magstilo, que eu queria, inclusive, Du convidar para tomar assento conosco aqui à mesa. E registro também a presença do vereador Leandro Altinelli da Silva, vereador também da Câmara Municipal de Guaranésia. está presente conosco aqui também no auditório, e eles vão compartilhar conosco aqui informações sobre um projeto de lei que estão apresentando também no município. registramos também a presença de Cíntia Figueiredo, que é psicóloga e está conosco aqui no auditório. Cadê a Cíntia? E quero registrar, Cíntia não está? Ah, tá, ok. Registrar que, por questões de segurança sanitária, nós não vamos poder colocar todos os convidados aqui hoje na nossa mesa, mas que todos terão direito à fala aqui no nosso auditório. Então, quem não pôde compor aqui, terá o direito de fala garantido, mas em função das demandas sanitárias aqui do enfrentamento à pandemia de Covid-19, a gente não tem como ocupar todos os assentos da mesa. Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Agradeço aqui a presença de todos e de todas, a presença de todos aqui da equipe da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que está nos oportunizando a fazer essa audiência pública, transmitindo através dos canais da Assembleia, agradecer à nossa equipe de mandato também, que tem trabalhado bastante durante esse mês do Agosto Lilás, nos ajudando a divulgar o nosso trabalho e a falar com a nossa sociedade sobre o mês do Agosto Lilás, que é um mês de conscientização de prevenção da violência doméstica e também de divulgação da Lei Maria da Penha, que completou 15 anos no último dia 7 de agosto. registrar que a nossa audiência de hoje, e ela faz parte de uma série de audiências que nós realizamos ao longo do mês de agosto, ela tem como temática a importância da discussão da Lei Maria da Penha na escola. A superação da cultura machista e de que tolera a violência, que naturaliza a violência na nossa sociedade, ela precisa ser superada. Infelizmente, quando a gente fala de violência doméstica, doutora, a senhora vai compartilhar conosco a sua vivência, a sua história, nós estamos falando de um tipo de violência que é naturalizada na nossa sociedade, que é aceita culturalmente e que, infelizmente, mata muitas das nossas meninas e mulheres. Para mudar essa cultura, eu acredito muito que uma política pública que precisa estar aliada conosco e que pode desenvolver um trabalho de uma superação dessa cultura, de uma nova educação, de uma educação que busca a igualdade entre os gêneros, entre os homens, entre as mulheres, e que faça com que as pessoas conheçam as situações de violência e que não cometam a violência, é a política de educação. Então, o nosso foco hoje desta audiência é trabalhar a importância da educação nesse processo também de enfrentamento às diversas violências, especialmente a violência contra as meninas e mulheres. Ontem, nós tivemos aqui na Assembleia a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a reunião da CCJ, e foi apreciado um projeto de lei, um projeto, inclusive, de minha autoria, que é o projeto número 99, de 2019, um projeto que inclui, dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do Estado de Minas Gerais. O projeto foi apreciado, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e agora ele segue para apreciação e outras comissões, inclusive, eu aproveito aqui para registrar que nós teremos mais debates em relação à importância da inclusão da lei Maria da Penha no currículo escolar, na programação das escolas, e deixando bem claro a importância de debatermos esse assunto de forma séria e de forma institucional. A violência, ela precisa parar, os índices são cada vez mais altos, mas nós sabemos que a cultura da violência, ela ainda precisa ser superada. A aprovação do projeto ontem só nos motiva ainda mais a continuar nessa intensa luta em busca da segurança da vida das nossas mulheres e meninas. Aproveito aqui a oportunidade para registrar a presença da deputada Beatriz Serqueira, que está conosco aqui também na audiência, de forma presencial. A deputada Beatriz, que é presidenta da Comissão de Educação, comissão por qual esse projeto vai tramitar, Beatriz, e que eu tenho a convicção de que vamos poder trabalhá-lo bem nessa comissão para que ele saia de lá aprovado e pronto para ser também aprovado em plenário, considerando aí a relevância da sua temática, a importância do conjunto das políticas públicas para a superação da violência. Nós vamos escutar, gente, todos os nossos convidados e todas as nossas convidadas de hoje, elas trazem um pouco de suas vivências e também algumas experiências já vividas e que reforçam a importância da lei Maria da Penha como instrumento para ser trabalhado como instrumento de transformação social na política de educação ou em processo de educação com as nossas crianças, adolescentes e jovens. Então, antes de iniciar a audiência, eu quero perguntar à deputada Beatriz Serqueira se ela gostaria de fazer o uso da palavra para que possamos passar aos nossos convidados. Deputada Ana Paula Siqueira, presidenta desta comissão. Como é bonito falar, não é? Presidenta, a linguagem é um lugar também que a gente afirma a nossa representatividade. Então, quero cumprimentá-la e parabenizá-la pela iniciativa dessa audiência pública. Quero cumprimentar aqui todas as convidadas e convidados presentes aqui nessa importante audiência e parabenizar pelo debate, porque ao fazer um debate desta dimensão, torna o processo do projeto de lei que já na sua elaboração contou, evidentemente, com participação popular, faz com que o processo se torne ainda mais participativo. Sou professora, professora alfabetizadora, um pouquinho mais de 20 anos já de magistério e sei da importância da escola. A escola, ela sempre pode seguir dois caminhos. Não existe um caminho neutro. A neutralidade é, em si, um posicionamento. A gente pode seguir sempre o caminho de ignorar a realidade ou a gente pode seguir um caminho de interferir nessa realidade transformando-a. Os debates daquilo que acontece na vida das nossas crianças e adolescentes e também adultos, porque a educação de jovens e adultos exerce um papel importantíssimo e é uma política de reparação, quando o Estado não deu a estas pessoas o direito e a condição da escola no momento correto da idade, quando as questões relacionadas às violências, as questões relacionadas aos ódios que nós vivemos na nossa sociedade, o lugar de interrompermos esse ciclo é apostando na educação. Então, a educação é um lugar onde a gente combate a misoginia, a LGBTfobia, o racismo, o machismo, tantos ódios e é onde a gente também tem que discutir as violências que nós mulheres sofremos, seja a violência doméstica, seja a violência política de gênero. Então, fazer essa disputa pelo currículo, ela é essencial. Se nós não a fizermos, seremos responsáveis por crianças que se tornarão adultos, sujeitos, acharem que as mulheres lhes pertencem, de tal forma, dessa relação de objeto, que serão incapazes de lidar com o não. Serão incapazes de lidar e vão lidar com isso pela violência. Nós não somos propriedade de ninguém, temos o direito a dizer não, sempre que quisermos dizer não e precisamos, com isso, com que a escola seja uma aliada, uma aliada para que nós interrompamos o ciclo de violência doméstica, para que nós interrompamos o ciclo de morrermos por sermos mulheres. Porque até uma definição para esse assassinato, hoje nós temos. Então, nós temos que interromper esse ciclo de feminicídio e tudo isso passa exatamente por esse processo. Quando nós temos vergonha, medo, não queremos discutir porque tentam deturpar esses debates do interior da escola, nós, por omissão, nos tornamos partícipes de uma sociedade mais violenta. Então, esse caminho de combater a violência, o ódio como forma de estar na sociedade, é um dever nosso. Então, parabenizo, deputada Ana Paula, não só pelo projeto de lei, mas também a parabenizo pela iniciativa dessa audiência pública e conte com o nosso trabalho parlamentar nos somando a essa importante iniciativa. Obrigada, deputada Beatriz. É, de fato, muito importante contarmos com a parceria, com a solidariedade, com a experiência e com o compromisso social e político de trabalharmos nas políticas públicas para podermos ter, de fato, uma sociedade justa, igualitária para todos e para todas. Eu quero registrar aqui a justificativa da senhora Fabriziane Figueiredo Zapata, que é coordenadora do Núcleo Permanente Judiciário de Soluções de Conflitos e de Cidadania da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e dos Territórios, que foi convidada para essa audiência, mas encaminhou para a nossa assessoria aqui um comunicado agradecendo a reunião, mas justificando a impossibilidade de comparecimento, mas deixando também o registro de que haverá outras oportunidades para que possamos conhecer a experiência e a vivência que eles estão tendo lá no Distrito Federal, que vem também somar aqui as nossas necessidades e buscas por melhorias. Bom, gente, eu vou iniciar hoje aqui a nossa audiência fazendo uma escuta atenta e também muito cuidadosa da Fernanda Gomes, que é mãe da Esther Ferreira Gomes, vítima de feminicídio, no último dia 17 de março de 2020, no bairro Alto Veracruz, inclusive é da minha região, de onde eu nasci, onde eu vivi, onde eu vivo, todas as minhas histórias e toda a minha trajetória de vida. A Esther é uma jovem de 20 anos e eu tive a oportunidade muito recentemente de ouvir a Fernanda numa roda virtual de conversa do projeto Por Elas, Para Elas, Por Elas, Por Eles e Por Nós. E nessa roda virtual onde estava sendo discutida a questão da Lei Maria da Penha, a Fernanda estava relatando mais uma vez a vivência e o desfecho da situação do agressor também. E eu resolvi convidar a Fernanda, gente, para estar aqui conosco, porque dentro do relato dela, da vivência dela, eu pude perceber que se a gente tivesse, né, Fernanda, um pouco mais de trabalho preventivo, com foco na educação, a gente poderia salvar a vida de muitas mulheres. E a Esther era uma moça muito jovem, 20 anos, uma menina que foi morta, na verdade, pelo seu namorado. e a Fernanda, ela era uma jovem que estava estudando, estudando, tinha o sonho de ser esteticista, inclusive uma menina linda, né, a gente vê nas fotos. E a menina esforçada, porque recebia, tinha esforços pessoais para receber seus recursos, vendia bolo, vendia peças íntimas, coisas para poder completar a sua renda. então não era também uma jovem dependente financeiramente do seu namorado. Mas, infelizmente, a gente tem mais uma história triste a ser contada e uma história que deixa muito claro que as políticas de prevenção, que a política de educação pode ser uma forte aliada para a gente não ter que contar ou não ter que ouvir mais histórias tão tristes como a que nós vamos ouvir hoje aqui da Fernanda. Fernanda, mais uma vez nossa solidariedade, minha solidariedade por toda essa sua vivência e você que transformou esse seu luto em luta, tem hoje aqui o microfone da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aberto para o seu compartilhamento e para a sua mensagem aqui a toda a nossa população mineira. Seja muito bem-vinda, obrigada por acolher o nosso convite. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou relatar um pouco da história da minha filha. ela tinha 20 anos quando ela começou a namorar com o assassino dela. Foi um namoro que eu não permitia porque ela era uma menina trabalhadora, o primeiro serviço dela foi na Asprom, mas ela era uma menina que desde os 14 anos fazia bolo de pote para vender, vendia peça íntima, era muito esforçada. Ela tinha o sonho de se formar e fazer faculdade de esteticista. Aí ela formou no ensino médio e aí ela arrumou um serviço depois que ela saiu da Asprom de telemarketing, onde ela conseguiu concluir o sonho dela de pôr um silicone em 2019. Aí, com o tempo, ela deu um basta no relacionamento dela, tinha dois meses que ela tinha dado um basta no relacionamento dela, mas eu não sabia que depois desses dois meses, tinha seis dias, que o agressor estava ameaçando ela e ela nunca me contava. Eu sempre perguntava, filha, como que está? Ela falava, mãe, está tudo bem, eu bloqueei a família dele, eu bloqueei ele, mas ele estava perseguindo ela, que ela chegou a contar para a filha dela, porque o celular dela foi para a perícia. Um dia eu e ela descendo para o trabalho junto, o agressor começou a chamá-la de vários nomes, aí foi para cima dela com um revólver, onde eu fui para cima dele, só que ele conseguiu dar um tiro no ouvido dela, enquanto eu e ele lutava corporalmente, ela ainda conseguiu correr, aí ela caiu no quintal de um vizinho lá, que morava nesse beco, que era afastado da nossa casa, que era um beco que tinha saído, aí ele tentou me matar, deu um tiro, que mascou, me bateu muito pelos laudos que estão lá no fórum, porque eu não tive acesso a esse laudo, eu tive só acesso ao laudo do ML, que eu ia até trazer para vocês verem que não é brincadeira a crueldade de um homem contra uma mulher. E nisso, eu corri atrás dele gritando, não mata minha filha, não mata minha filha, e nesses cinco anos, um dia eu chamei o pai dele para conversar, o pai dele foi e falou assim, a sua filha deu para ele o que a família toda dele, que a nossa família não deu para ele, que é o amor. E ele teve coragem de fazer isso com a sua filha. E o que ele seria capaz de fazer com nós? Aí eu fiquei pensando em tudo que o pai dele falou, hoje teve o julgamento dele, no dia 26 do sete, ele tomou 26 anos e três meses de prisão, graças ao promotor, que nós temos uma promotoria maravilhosa contra o feminicídio, que isso tem que ser muito aproveitado, essa promotoria que nós temos. e as mães não devem se calar, devem lutar, não devem ter medo do assassino das suas filhas, e devem lutar muito por justiça, porque eu corri muito atrás por justiça, corri atrás das mídias, fiz um Instagram para minha filha, fiz camisas, distribuí mais de 150 camisas, hoje está sendo feito um muro em homenagem a ela lá na rua de casa, então assim, foi uma luta, está sendo uma luta, aí eu criei o Instagram dela, não para ter seguidores, mas para estar alertando mulheres sobre o agressor, porque a agressão ela não vem só da favela, ela vem da classe alta, da classe média, é igual o caso da Lorenza, a Lorenza, ela já estava morta, mesmo viva, porque o agressor dela matou ela emocionalmente, se você olhar as fotos dela que foram publicadas no jornal, ela era uma mulher que já estava morta, o assassino dela, o promotor de justiça, ele só chegou ao final, porque ela já era uma morta viva, ela não tinha cor, ela já não tinha nada, o emocional dela já estava morto, e todo agressor começa pelo emocional da mulher, não existe isso, então tem que ter uma luta constante, em relação à lei Maria da Penha, ela é uma lei que existe, mas ela não protege nós mulheres, ela não salva nós mulheres, quantas mulheres, tem várias medidas protetivas e não se salvaram do feminicídio, elas foram mortas, eu tenho, não é muito próximo à minha casa, mas eu tenho um relato de um cara que ele espanca a mulher dele, aí ela chama a polícia, põe tornozeleira nele, quando ele sai na rua, que a polícia solta ele, ele espera a tornozeleira dele descarregar, ele não é monitorado verdadeiramente, quando a tornozeleira dele descarrega, ele arranca ela, entra para dentro de casa, a mulher tem que ficar calada e esperar a polícia encostar ele na parede e ver que ele está com mandato de prisão, então aonde a mulher está guardada, não está guardada, não está protegida, a lei é uma lei que existe, mas é uma lei vulnerável, que não nos protege, o que nos protege é não silenciar, porque o silêncio nos mata, se você vê um vizinho sendo agredido, bata no portão, se você não quer se apresentar, se o cara é muito covarde, bata no portão, taque pedra, faça barulho, saia correndo, faça uma denúncia anônima, mas não se cale, porque briga de marido e mulher se mete a colher, sim, não se deve se calar, não existe isso, isso é coisa do passado, nós devemos proteger as mulheres, as mulheres merecem espaço na política, a Marielle, ela não se calou, ela não se curvou e ela foi morta, devemos pedir justiça por ela, eu não sei qual qual foi a atitude que ela tomou, mas devemos sempre estar pedindo justiça por ela, porque o sangue dela é o mesmo sangue da minha filha, de mulher que clama por justiça, a Lorenza clama por justiça, várias outras mulheres que estão no anonimado estão pedindo justiça e estão caladas as mães por medo, nós mães não temos que ter medo de ninguém e nem de nada, é clamar por justiça, é pedir justiça, a lei Maria da Penha não criou a lei do feminicídio, eu não tenho partido, quem criou a lei do feminicídio foi a Dilma Rousseff, a lei que faz o cara ter mais cadeia, é uma lei mais justa, que não é falado por causa de partidos e tem que ter espaço sim a mulher na política, a mulher tem que ter o mesmo tanto de espaço que os homens têm, a mulher tem que ter voz, tem que quebrar o tabu, tem que quebrar o preconceito, porque tem que ser mulheres também que vai vestir a nossa camisa, que vai lutar por nós mulheres, chega de violência, enquanto não tiver mulheres na política igual tem os homens, nós nunca serão libertas, nós somos reféns, nós somos reféns dentro de casa, nós somos reféns na rua, porque o homem não aceita um não, um não dói neles, dói no ego, dói receber um não, já é, já assina sua sentença de morte sem você saber, a minha filha não chegou a dar queixa da Maria da Penha, mas mesmo se ela dasse, a Maria da Penha ia estar lá para salvar, ela não ia, eu tentei salvar a vida da minha filha, então o que que nós temos que fazer, aproveitar a promotoria que nós temos hoje aqui em Belo Horizonte e lutar por vida de mulheres, dar mais atenção a mulheres, as mulheres não tem que ter vergonha de contar a situação dela que foi agredida, mas hoje a mulher chega na delegacia, ela não tem apoio, isso eu estou falando por mim, porque eu já fui agredida, já cheguei numa delegacia, eu me senti mais humilhada do que ter apanhado, porque eu cheguei na delegacia, me olharam com olhar de desprezo, pensaram, é uma vagabunda, mas eu não era vagabunda, eu tinha quatro filhos e não podia sair de casa, fui no ML, fui maltratada mais uma vez, a mulher que sofre abuso, antes do abuso físico, ela sofre o abuso psicológico, então o que tem que ter na delegacia um psicólogo, para tratar a mente dela, ela necessita ser abraçada, ela necessita ser acolhida, nós não somos sem vergonha, eu sou uma mulher que trabalho, que paga os meus impostos, então eu não sou sem vergonha, eu era uma mulher sem recursos, que precisava ali de um apoio, de uma direção, e eu não tive, então o que que eu fiz? Eu resolvi lutar por mim, o dia que meu agressor tentou pôr a mão de novo em mim, eu fui e meti a faca nele, falei com ele, nunca mais você põe a mão em mim, porque era uma forma de me proteger, porque a delegacia mesmo não me protegeu, há 40 anos atrás a minha mãe era espancada pelo meu pai, não existia Maria da Penha, então o que que tem? É nós não se calarmos, é nós mulheres mostrarmos que nós temos força, que nós podemos dominar, que nós podemos chegar muito mais longe, eu sou uma mãe enlutada, eu sou uma mãe que não quero seguidores na minha rede, não estou atrás de seguidores, eu estou atrás de salvar vidas, se através do sangue da minha filha for alcançada uma mulher vítima de violência, para mim está ótimo, já valeu a pena, eu sou uma mãe que vivo em luto, sou mutilada, mas não é a mutilação de arrancar um peito, de arrancar um braço, de tirar um útero, eu sou mutilada porque eu gerei, a minha filha teve primeiro o registro de nascimento, depois ela tirou a identidade dela, tirou o CPF, tirou o título dela de eleição, porque ela era uma cidadã, ela teve a carteira dela de trabalho assinada várias vezes, então, tipo assim, hoje o que eu tenho da minha filha? Um atestado de óbito, um laudo com as feridas dos tiros, um relatório do João 23, porque ela foi levada para lá para ser socorrida, e o atestado do ML, é isso que eu carrego da minha filha hoje, de uma filha que tinha sonhos por causa de um não que ela deu para um homem, e isso não é só na favela, não é só um bandido, nós temos um deputado, um promotor bandido, então, a sociedade ela está doente, ela não quer saber se a pessoa é instruída, se ela tem estudo ou não, é uma sociedade doente, machista, que não tem dor da mulher, se eu mostrar o laudo do ML da minha filha, vocês vão ver a tal covardia que foi feita com ela, por causa de uma sociedade doente, não era só porque ela era da periferia e o cara era bandido, em toda sociedade, as mulheres ricas, elas têm vergonha de declarar, hoje, nós estamos tendo mulheres famosas que resolveram não se calar diante da violência, que resolveram abrir a voz, gritar, relatar as agressões que elas sofrem, mas ainda são poucas, precisamos de mais mulheres que relatam eu sou rica, eu tenho dinheiro, eu tenho estudo, eu sou advogada, eu sou dentista, eu sou professora, mas eu vivo agressões, eu sofro agressões, eu preciso ser liberta, eu preciso de ajuda, temos muitas, muitas mulheres que tem dinheiro e tem vergonha de pedir socorro, de pedir ajuda, e se você não aprender a amar todos nós, não aprendermos a amar as mulheres de nada adianta, todos que estão aqui foi gerado por uma mulher, ninguém aqui veio ao mundo sem a ajuda de uma mulher, para vir ao mundo você precisou de uma mulher, para construir uma família você precisou de uma mulher, para gerar filhos você precisou de uma mulher, então a mulher ela é importante, vidas de mulher se importam, como vidas negras se importam, a vida de uma mulher elas se importam, então é muito fácil fazer uma covardia com uma mulher, porque ela não tem a força de um homem, para ela ter a força de um homem, ela tem que ser uma lutadora de jiu-jitsu, de artes marciais, porque senão ela não tem a força, então nós nossos filhos tem que ser educados dentro de casa, eu tenho três filhos homens, além da minha filha, eu sempre falei com meus filhos, tratem as suas namoradas, quando vocês tiverem, como vocês querem que a sua irmã seja tratada, como vocês querem que eu seja tratada, meus filhos são homens que fazem comida, que arrumam casa, porque o serviço de casa era dividido porque eu tinha que sair para trabalhar e eles tinham que ficar em casa e a minha filha não podia ser sobrecarregada só porque ela era mulher, porque homem tem que arrumar a casa, homem tem que lavar roupa, homem tem que cozinhar, independente se vai casar ou não, mas homem tem que aprender e meus filhos aprenderam a como tratar uma mulher e a como cozinhar e arrumar a casa, dividir as tarefas de casa porque mulher não é empregada e se você tem uma empregada dentro de casa ela é uma mulher que tem a luta dela dentro da casa dela ela merece também respeito todas nós mulheres merecemos respeito e a partir do momento que nós não nos calarmos para agressão nenhuma mulher se calar entender que tem força nós todas temos força da periferia a rica a classe média a classe alta e é importante sim começar um trabalho na escola mas esse trabalho tem que ser começado dentro de casa vai ser muito importante é mas é começado dentro de casa e se querem trabalhar a lei maria da pen ela tem que ser revista ela tem que ser estudada novamente para pôr em prática porque ela não salva vidas pôr uma tornozeleira em um homem não salva vidas de mulher tem mulheres que tem dez medidas e são mortas porque a lei não garante a vida delas e é e é o que eu tenho a falar para vocês vidas de mulheres se importam e passe a amar mais as mulheres porque elas merecem porque passar por um parto não é fácil viver amamentar não é fácil só quem vive é que sabe viver o luto de uma filha ou de um filho não é fácil a mãe que ama os seus filhos ela está mutilada eu estou mutilada eu faço tratamento se eu faço tratamento particular se eu fizesse tratamento pelo posto eu não estaria aqui falando lucidamente porque o posto ele nos invalida o posto ele passa muito medicamento para você ficar dopado o posto precisa ser revisto também o SUS precisa ser revisto e urgentemente e o caso da mulher é caso de saúde pública o feminicídio virou um caso de saúde pública que a mídia não divide é o mesmo caso do suicídio da depressão que não é divulgado que é escondido e isso não pode ficar escondido mais isso tem que ser falado todos os dias o silêncio mata e o feminicídio aumentou no Brasil como a pandemia do covid e isso tem que dar um basta e é o que eu tenho a falar eu agradeço a oportunidade obrigada Fernanda pela pela sua presença aqui conosco por mais uma vez contar essa história que é uma história muito triste eu estou aqui recebendo uma série de mensagens aqui no celular de pessoas que ainda não tinham te escutado completamente sensibilizadas com a situação sua da Esther mas também fortalecidas que eu sou coragem de falar com mais pessoas de falar com a sociedade de chamar atenção das autoridades das mulheres de uma forma geral a Fernanda faz aqui gente alguns apontamentos sobre melhoria sobre avanços que a gente ainda precisa ter com a a lei Maria da Penha com a proteção na verdade das mulheres nós fizemos Fernanda no dia 6 de agosto um debate público aqui na Assembleia um debate que aconteceu durante o dia inteiro escutamos várias pessoas escutamos representação do Estado dez representantes regionais aqui do Estado tivemos a promotoria tivemos Tribunal de Justiça Ministério Público Polícia Civil vários órgãos poderes aqui representados e nós discutimos os avanços da lei Maria da Penha mas também os desafios né a lei Maria da Penha avança muito quando ela traz por exemplo o esclarecimento sobre os cinco tipos de violência que como você bem disse muitas vezes as mulheres e as pessoas só identificam a violência doméstica quando nós estamos falando da violência física né quando deixa a marca no corpo o soco a facada o tiro né o beliscão a queimada com cigarro mas ela começa no emocional mas ela falou muito bem você falou que também muito bem da violência psicológica que vem descrita na lei Maria da Penha e que inclusive no mês de agosto desse ano nós tivemos um grande avanço que é a violência psicológica ela agora está no código penal brasileiro né e agora não dá mais para falar que é só um mimimi ou que é um chilique da mulher né a violência psicológica ela agora está descrita e as mulheres vão poder recorrer melhor sobre ela temos também a violência sexual a violência moral e a violência patrimonial também pouco conhecida ou pouco identificada mas é quando o companheiro o parceiro o marido o namorado se apropia dos bens daquela mulher impedindo ela inclusive até às vezes de fazer contato né de andar com seu próprio carro de usar o seu próprio telefone a gente tem esses avanços as medidas protetivas também são avanços embora saibamos que muitas mulheres morrem tendo as suas medidas protetivas mas muitos agressores também se intimidam quando eles recebem as medidas protetivas então muitas vidas foram salvas embora a gente ainda precisa melhorar queria destacar você trouxe também um elemento importante da valorização do reconhecimento e da importância de termos mais mulheres na política porque é através desse olhar de quem vive as políticas públicas de quem vive a realidade na perspectiva feminina quando a gente tem mais mulheres participando a gente consegue também produzir políticas públicas que vão entender e que vão de encontro às necessidades dessas mulheres né e a gente tem também um avanço nesse ano que é a legislação que deixa também bem claro a violência de gênero né na política violência política de gênero tão necessária porque você falou que nós somos né violentadas o tempo inteiro em casa na rua né nos ambientes onde estamos e nos ambientes da política também quando a gente diz não no ambiente da política a gente também está sujeito a várias violências se a gente diz não para um projeto que a gente não concorda se a gente diz não para uma orientação que nos está sendo dada a gente também é violentada na política então é muito importante termos você conosco aqui hoje para falar da Esté Esté que estará eternamente presente conosco nos ajudando inclusive a salvar vidas né a dela infelizmente a gente não conseguiu mas vamos trabalhar para que outras sejam preservadas e que você Fernanda tenha essa força aí de nos ajudar né a fortalecer tantas mães e tantas famílias porque quando acontece um feminicídio definitivamente não se mata apenas a mulher mata a família e como você trouxe o caso da Lorenza por exemplo ela deixou cinco filhos né então é um é uma família que fica dilacerada é uma família que fica realmente sequelada bom muito obrigada eu vou passar agora a palavra para a doutora Carla Carla Regina do Vanel ela é promotora de justiça da sexta promotoria de justiça da comarca de governador Valadares está conosco em formato virtual né doutora Carla e vou passar para que a senhora possa colaborar também conosco é da sua vivência das suas experiências e do como o processo de educação pode ser importante para nos ajudar aí a mudar essa cultura essa cultura da naturalização da violência especialmente contra as nossas meninas e mulheres Boa tarde né boa tarde a todos que estão me ouvindo sim boa tarde né vou cumprimentar a todos né na pessoa da presidenta da comissão da defesa dos direitos da mulher né Ana Paula Siqueira a quem agradeço né o convite para estar nessa oportunidade né na companhia de todos e todas nessa audiência pública parabenizo pela iniciativa e eu acho que eu não enxergo todo mundo aí para para cumprimentar a todos né mas na pessoa da presidenta eu estou cumprimentando a todos que estão presentes meu nome é Carla né eu sou promotora de justiça de Minas Gerais né estou no Ministério Público há 16 anos e hoje eu atuo aqui na comarca de governador Valadares eu respondo pela sexta promotoria de justiça que atua junto à segunda vara criminal né que é uma vara que é hoje né pela resolução do CNJ responde pelos julgamentos né afetos a violência doméstica e familiar contra a mulher eu uso laranja né é em homenagem né a campanha da ONU pelo fim da violência contra a mulher né todo dia 25 usar a cor laranja né e quero né chamar a todos pra essa luta é queria cumprimentar a Fernanda sinta-se abraçada Fernanda por nós dizer a Fernanda né que ouvi atentamente a sua história né fazer até uma defesa que a lei Maria da Penha né a lei Maria da Penha foi eleita pela ONU como uma das três mais avançadas né do mundo no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e recentemente saiu um estudo feito pela polícia civil o estudo tá até divulgado na nossa página né do Ministério Público de Minas Gerais no site lá do MPMG que 89% das vítimas de feminicídio elas não tinham medida protetiva né fixadas em seu favor então o que que isso significa né pelo menos dá a entender né que as medidas protetivas hoje tem funcionado sim né e que elas tem protegido né as mulheres eu concordo com a Fernanda quando ela diz né é claro que quando a pessoa tem disponibilidade né um pedaço de papel não vai de fato segurar né o agressor mas eu vejo na lei Maria da Penha e na oportunidade né da fixação das medidas protetivas de urgência uma grande vantagem no seguinte sentido né antigamente a pessoa ameaçava né e o crime de ameaça ele tem a pena máxima de seis meses de reclusão então nunca a pessoa era presa pela prática desse delito né porque a prisão preventiva ela só pode ser decretada com a pena superior a quatro anos então a gente caía naquela vala né então ele pode ameaçar 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 quantas vezes e nada acontece com ele antes era assim agora com a lei Maria da Penha né a ameaça aí a vítima procura né o sistema de proteção é a ela concedida medida protetiva de urgência e aí em caso de descumprimento então tem ameaça e mais o descumprimento da medida protetiva aí sim são requisitos que viabilizam o decreto da prisão preventiva do agressor né então né nesse aspecto a gente pode considerar né que há sim uma proteção efetiva né porque os os agressores hoje podem né ser responsabilizados inclusive com a prisão preventiva ainda que com a prática né do crime de ameaça tem essa pesquisa né tá lá no site do Ministério Público eu convido a todos e todas né pra olharem lá mas eu fui convidada aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre um projeto né que nós fizemos aqui na comarca de Baladares de um vídeo que a gente exibiu né no canal da TV Educação mas antes de falar sobre ele eu queria situá-los né sobre a nossa rede né de enfrentamento à violência doméstica porque essa foi uma campanha que foi proposta né não apenas por mim né mas por toda a rede hoje aqui eu coordeno a um grupo né que a gente chamou de GAR que é o grupo da articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher então a partir das reuniões deste grupo né a gente se reúne mensalmente para discussão de políticas públicas de ações de campanhas de conscientização de capacitações dos integrantes da rede então a partir dessas reuniões é que a gente chegou né a esse projeto né junto à Secretaria Municipal de Educação do município e divulgou esse vídeo né de conscientização sobre o que é a violência as formas de violência nos canais da educação aqui de Valadares então eu vou compartilhar minha tela aqui sou eu que compartilho a tela ou vocês que compartilham aí eu não doutora Carla só um momentinho doutora Carla vai ser só um minutinho doutora Carla que nós estamos localizando o vídeo ele vai ser apresentado a partir daqui mesmo da mesa de operação tá se a senhora quiser falar mais um pouquinho até que a equipe técnica que se organize eu te agradeço aí já vai passar o vídeo doutora Carla vamos exibir o vídeo agora tá doutora Carla senhora gostaria de exibir agora o vídeo ou os slides o microfone está os slides ok e o som dela a gente consegue corrigir aí doutora Carla o seu microfone nós não estamos conseguindo ativar ela não está conseguindo habilitar o microfone consegui agora ah muito obrigada já vamos iniciar se puder passar o slide isso aí doutora Carla então esse é o nosso grupo né do grupo da articulação da rede de enfrentamento a violência doméstica e familiar contra a mulher pode ir passando passou por aqui né uma juíza doutora Solange Heimber e nós conversamos muito né eu e ela e né verificando né quais eram os órgãos que trabalhavam na defesa da mulher né vítima de violência doméstica e familiar a gente percebeu que aqui em Valadares a gente tinha uma né uma gama de setores que trabalhavam na defesa da mulher mas que todos esses órgãos eles estavam trabalhando em ilhas né isolados cada um sem comunicação então que era importante haver uma interligação né entre esses órgãos uma comunicação entre esses setores para que a vítima tivesse né um atendimento integral né a gente sabe que a violência doméstica é uma violência específica né uma violência multifacetada né a vítima de violência não é só a mulher quando a mulher sofre a violência seus filhos sofrem a família toda sofre não é só o corpo que sofre mas também né às vezes ela deixa de buscar socorro porque o agressor é que sustenta o lar então para que ela consiga romper aquele ciclo é preciso uma análise né multidisciplinar do caso tanto pela Secretaria de Assistência Social como pelo Poder Judiciário pelo Ministério Público então era preciso que a rede se interligasse então rede é isso né um conjunto de atores multidisciplinares intersetoriais que visam proporcionar a integralidade do atendimento às mulheres de uma maneira humanizada e articulada então o nosso propósito né quando a gente criou né o GAR pode passar né porque para formar uma rede não tem uma receita de bolo né não tem um padrão então a gente começou a criar a rede de uma maneira até assim muito amadora a gente fez um grupo de WhatsApp por esse grupo de WhatsApp a gente telefonou para cada integrante de um órgão que trabalhava na defesa da mulher polícia militar polícia civil defensoria pública ministério público as secretarias de assistência social de saúde de educação polícia civil polícia militar enfim todos os órgãos né tem as universidades aqui que dão apoio também apoio técnico convênios com as universidades de psicologia então aí estão todos os órgãos né CEAPA AUAB a gente fez esse contato pedindo né autorização para inclusão num grupo de WhatsApp e aí a partir do momento que a gente incluiu né um titular e um suplente de cada uma dessas instituições num grupo de WhatsApp a gente passou a se reunir mensalmente é para discutir né políticas públicas para discutir é o que a gente poderia fazer para interligar a rede né o que foi de mais importante para a concretização dessa rede foi dar voz mapear os fluxos interfluxos que havia em cada uma dessas instituições né ou seja quando a vítima chega no Ministério Público qual é o passo adotado qual é o encaminhamento que o Ministério Público dá quando a vítima chega na Polícia Civil como é o seu atendimento qual é o encaminhamento que você faz então com relação a isso a gente foi mapeando os fluxos né de cada instituição né o interfluxo de cada instituição para que a gente pudesse tentar estabelecer né um protocolo único de atendimento né entre todos os órgãos isso para que para evitar né a vítima foi na Polícia Civil ah não vai lá para o Ministério Público não a vítima foi no Ministério Público ah não aqui não hoje você vai na defensoria não daqui e a vítima ficasse né nesse ping pong e cada vez que ela buscasse uma instituição né ela tivesse que novamente contar toda sua história e a cada vez que ela conta sua narrativa né ela é revitimizada ela sofre a violência né novamente né uma violência que a gente chama de violência institucional então o objetivo principal né de interligar a rede é a rede se comunicar é a rede conversar é a gente a rede estar ligada e evitar né essa revitimização então hoje a gente tenta estabelecer esse protocolo de atendimento né ou seja se a vítima foi a porta de entrada é a delegacia especializada de atendimento a mulher lá ele vai ter o caminho a ser seguido né que é o mesmo caminho se ela chegar direto no Ministério Público ou né todos nós integrantes da rede sabemos quais são os encaminhamentos a serem adotados né a partir do momento que elas buscam né o socorro perante algum dos integrantes aí da nossa rede pode passar aí nós fizemos esse slogan né da rede pra que a rede fosse identificada né cada representante né a gente nossos materiais nossos tudo que divulga nossa rede fosse identificado né pra que ela soubesse né quando procurar né um dos integrantes que aqui tem uma mão né que ela pode buscar socorro pode passar os fundamentos pra criação de uma rede né de proteção é a defesa da mulher nós encontramos na própria lei Maria da Penha né é tá lá no capítulo e artigos né do título 3 da lei que tem o fundamento né pro acolhimento integral e multidisciplinar dessas mulheres multidisciplinar como eu disse né por ser por se tratar de uma violência né multifacetada né por envolver aí diversos fatores por envolver um ciclo que vai se repetindo né a violência doméstica ela é uma violência cíclica ela inicia né todo relacionamento inicia né tudo bem tudo lindo maravilhoso e a partir daí começa uma fase né do aumento da tensão onde o companheiro marido namorado né começa a falar de uma forma mais ríspida é a ter um controle a demonstrar uma possessividade um pouco maior um ciúmes mais excessivo e e a partir daí né se a vítima não dá um basta nessa situação não coloca ali um limite essa tensão vai aumentando até chegar na fase da explosão da tensão né que é com agressão física propriamente dita e nessa fase da agressão física é que geralmente a vítima busca um socorro né busca o apoio da polícia busca o apoio da justiça mas muitas das vezes ou não busca ou busca mas acaba se retratando reatando a relação ou por medo né 68% dos casos é por medo 22% por depender economicamente do agressor ou por não acreditar né na justiça não acreditar que vai ter uma punição ou acreditar que é a última vez mesmo que não vai mais acontecer acaba reatando a relação e aí vem uma fase né de calmaria uma fase de lua de mel uma fase em que de fato ele tenta mudar ele tenta né mostrar que tá tudo bem mas logo começa tudo de novo esse aumento da tensão a explosão da tensão e os estudos demonstram né que cada vez que esse ciclo se repete os intervalos vão ficando cada vez menores e a violência cada vez mais grave até culminar né com o ápice que é o feminicídio então pra romper esse ciclo é preciso uma assistência integral né é preciso que a mulher ela seja assistida por uma rede né não adianta só a punição do agressor paralelamente a punição do agressor a mulher ela tem que ser acompanhada né psicologicamente ela precisa ter um acompanhamento também da assistência social no que se refere a sua subsistência porque se ela continuar dependendo economicamente do agressor e não tiver um respaldo ela vai reatar com ele pra ter o que comer o que dar aos filhos então é por isso que eu digo que pra romper o ciclo a vítima ela precisa ter esse acolhimento integral e multidisciplinar por vezes ela precisa de um acolhimento na área da saúde passar por um tratamento mesmo porque muitas vezes ela já sofreu tanta violência psicológica que ela já não tem voz ela não tem vez ela está com a autoestima tão abalada que ela já nem se percebe como pessoa então ela precisa de um tratamento psicológico até medicamentoso mesmo pra recuperar se recuperar a sua autonomia então é por isso que a gente tem que ter essa assistência integral que só pode ser fornecida por uma rede de atendimento na própria lei também fala sobre a dimensão da prevenção e da educação possível traçar de maneira fundamentada os tipos de violência por exemplo que servem não só para a condenação dos crimes praticados mas são também base para campanhas de educação e mudança cultural fundamentais para alteração dos quadros de violência no país então na lei nós também extraímos essa necessidade de fazermos campanhas de conscientização campanhas para mudança cultural que nós vivemos num país onde vigoram ainda as regras do patriarcado e nós precisamos quebrar esse paradigma e isso precisa ser feito desde cedo desde da escola desde a adolescência pode passar então como eu falei para vocês quando a gente criou esse grupo da articulação da rede está dando para ouvir direitinho que está tendo uma obra aqui perto da promotoria sim doutora Carla quando eu falei para vocês dos objetivos do nosso grupo da nossa rede de proteção que era estabelecer o fluxo realizar cursos capacitações periódicas dos integrantes da rede um trabalho de conscientização acerca da violência doméstica quais são os conceitos formas de prevenção os canais de atendimento por meio de campanhas educativas e ações sociais e essas campanhas educativas e ações sociais nós estamos fazendo preferencialmente por bairros então a polícia militar ela fez um rol dos bairros onde o índice de violência doméstica é mais gravoso e aí nós começamos por esses bairros então as ações sociais a gente está dividindo pelos bairros e começamos pelos bairros onde o índice é maior realizar também um trabalho acerca da violência da conscientização da violência nas escolas da rede municipal estadual de ensino promover encontros os anuais anuais do grupo pode passar estabelecer uma forma do comportamento de compartilhamento seguro do relatório formulário de avaliação de risco criar uma forma de levantamento estatístico dos dados acerca da violência doméstica na comarca formar parceria com as universidades e faculdades locais para atendimento e complementar a rede municipal de atendimento encaminhamento dos envolvidos para justiça restaurativa hoje aqui nós temos junto a CEAPA um grupo reflexivo de apoio aos autores de violência doméstica aos homens autores de violência doméstica padronizar o nome da rede marca modelo desenvolvemos uma cartilha e dividimos o grupo vamos dividir o grupo em várias comissões pode passar já estou chegando no projeto pode passar aqui é só algumas das nossas campanhas ações e materiais pode passar no que é só para o pessoal ver nós fizemos essa cartilha que era uma cartilha para divulgar o que é a violência doméstica formas de violência doméstica pode passar essa cartilha aqui pode parar um pouquinho nessa é muito interessante para divulgação nas escolas porque ela é bem bacana para ser questionado para adolescentes ei mulher podemos conversar como anda seu relacionamento realize o teste abaixo marcando um X quando a resposta for sim e aí tem várias perguntinhas ali já troquei de roupa sem vontade pois ele não gostou já me afastei de alguém que gostava pois ele me pediu já deixei de estudar ou trabalhar pois ele disse que não precisava já tive medo de ficar sozinha com ele e aí a adolescente vai colocando o X ali e dependendo do número de X ela vai avaliar se ela vive ou não um relacionamento abusivo então uma forma lúdica da gente conversar com adolescentes porque é difícil a gente chegar nesse público mas foi uma forma que a gente numa campanha que a gente fez numa escola foi uma forma que a gente teve de chegar as meninas de uma forma tentando falar a linguagem delas pode passar e aí tem algumas fotos dos nossos encontros dos nossos eventos dos nossos seminários pode passar e essa é a campanha pela qual vocês razão que vocês chamaram para conversar com vocês e essa campanha feita na TV Educação foi no auge da pandemia nós percebemos que os índices de violência doméstica em Valadares ao invés de aumentar no início da pandemia eles diminuíram então surgiu a preocupação as mulheres estão tão acuadas que elas talvez não tivessem sequer acesso a um celular aos nossos canais de atendimento porque os nossos canais de atendimento os canais de atendimento da rede durante a pandemia também mudaram mudaram para canais virtuais e na nossa ideia as vítimas talvez não estavam conseguindo acesso não estavam já que ela e o agressor estavam dentro de casa isolados na pandemia elas estavam tendo essa dificuldade em nos acessar então eu sou mãe de uma menina também de seis anos estava também tendo aula virtual com ela e pensei toda criança geralmente está sendo acompanhada por uma mulher uma mulher adulta que acompanha a criança no ensino remoto e a gente sempre teve a ideia de realizar essas campanhas educativas nas escolas as escolas estavam tendo aulas virtuais com a confecção de um vídeo seria uma forma da gente chegar a todas as escolas de uma única vez e né então a gente ia matar dois coelhos numa cajadada só porque a gente iria fazer a campanha explicando aos adolescentes o que é a violência doméstica quais são as formas de violência doméstica e ao mesmo tempo ao final dessa exibição desse vídeo a gente iria exibir né os canais de atendimento da rede durante a pandemia o que as mulheres que estariam acompanhando as crianças e adolescentes na aula remota poderiam ter acesso e viabilizar aí o socorro a elas também durante esse período então né a gente fez um projeto né o FJF que é uma grande parceira né através do NIFRAN né que é um núcleo que auxilia a rede de enfrentamento à violência doméstica o NIFRAN fez o projeto né o projeto está aí depois a gente pode exibir fez o projeto e nós gravamos esse vídeo no canal da TV Educação mesmo da Secretaria Municipal de Educação aqui de Baladares e esse vídeo foi exibido no canal que exibia as aulas da rede municipal de ensino aqui de Valadares então o nosso objetivo foi além de conscientizar os alunos a respeito né do que é a violência das formas de violência também chegar as mulheres com os nossos canais de atendimento claro que esse foi só um início né a gente pretende ainda fazer outras campanhas nas escolas né porque né como a Fernanda falou isso é de extrema importância de extrema relevância a gente precisa desconstruir essa cultura machista essa cultura né patriarcal e isso tem que ser feito né na formação desses meninos então a gente precisa sim continuar com essas campanhas aí agora sim vocês podem exibir o vídeo né ou colocar o projeto primeiro né pode até ser o projeto a gente colocou o projeto pode passar para frente isso aí o projeto aí nós fizemos esse projeto que é a campanha de conscientização para o ensino fundamental 2 e médio da rede municipal de educação de baladares então a gente procurou né não passar no ensino fundamental 1 que a gente achou que era difícil o entendimento né pode passar a ideia inicial eram 4 vídeos mas depois nós ficamos muito todo mundo se enrolou demais na pandemia e nós tivemos que reduzir a um vídeo só pode passar então nós fizemos só uma justificativa né porque que nós estávamos fazendo essa campanha isso para apresentar ao prefeito apresentar ao secretário de educação para que ele autorizasse até porque como as aulas eram exibidas na televisão também né então tinha que ter toda uma justificativa para que fosse ocupasse o espaço né e no fim só foi autorizado passar no espaço do canal próprio da TV YouTube e as redes sociais pode passar pode ir passando só para o pessoal dar uma olhada então o objetivo era conscientizar o estudante né acerca da violência doméstica os tipos promover reflexões sobre o impacto da violência de gênero e a necessidade de combater a violência promover reflexões sobre o papel da sociedade civil no enfrentamento à violência contra a mulher e divulgar os canais da denúncia no município de Valadares né divulgar a atuação da rede estimular a denúncia da violência doméstica e aí o objetivo nosso foi falar sobre o que era o ciclo a maioria da pensa as aplicações e as redes de atendimento e aí o restante do projeto já é uma transcrição né do que a gente é o roteiro né da nossa gravação lá pra que a gente estudasse né os atores estudassem nós conseguimos uma criança a mãe da criança fez autorização então foi todo um trabalho voltado aí pra confecção desse vídeo pode exibir o vídeo agora por favor a violência doméstica e familiar contra a mulher o que é isso como acontece já sei vou pedir ajuda Olá você poderia me ajudar claro conte comigo eu estou fazendo pesquisa mas quero saber o que é violência doméstica e familiar contra a mulher nossa vou sentar aqui pra responder essa sua pergunta violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão que baseada no gênero nela lhe provoca sofrimento físico ou psicológico e pode ser causada por alguém da família ou que more na mesma casa pra esses casos existe a lei Maria da Penha que protege e ampara as mulheres mas não existe só a violência física e a violência psicológica há outras formas de violência você as conhece? então eu vou te explicar a violência física é qualquer atitude que prejudica a saúde corporal da mulher como espancamento arremessar objetos entre outros a violência psicológica são ações que prejudicam a saúde mental e causa diminuição da autoestima tais como ameaças limitação do direito de ir e vir xingamentos a violência sexual por sua vez consiste em qualquer conduta que faça presenciar ou participar de relação sexual contra a vontade da mulher a violência patrimonial pode ser entendida como a tomada de objetos ou destruição de objetos como celular documentos pessoais controlar o dinheiro da mulher deixar de pagar pensão alimentícia etc também temos por fim a violência moral a qual se enquadra em calúnia difamação ou injúria como acusar a mulher de traição desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir postar fotos íntimas do casal em redes sociais muito obrigado por me ajudar a entender sobre esse assunto eu que agradeço o seu interesse conte sempre conosco Olá poderia eu contribuir com a minha pesquisa claro que sim eu já aprendi sobre o que é violência doméstica familiar contra a mulher mas eu queria muito saber como mulher vítima de violência é atendida em nossa cidade nosso trabalho é feito por uma rede ou seja por muitas pessoas rede é um conjunto de ações serviços da assistência social da justiça da segurança pública da saúde e de muitas outras instituições que buscam dar apoio e proteção às mulheres que estão sendo vítimas de violência em nossa cidade temos diversos serviços que procuram trabalhar em conjunto para fortalecer as mulheres que estão nessa situação para que elas consigam romper o ciclo de violência e viver uma vida melhor interessante mas que serviços existem em nossa cidade que ofereçam proteção à mulher então de prontidão temos a polícia militar através da patrulha de prevenção à violência doméstica e outras viaturas que podem ser acessadas pelo disco 190 tem também a polícia civil com suas delegacias especificamente a delegacia especializada de atendimento à mulher DEAN que agem quando as mulheres estão em risco e violência quem sofre ou sofreu presencia ou presenciou uma situação de violência pode também fazer uma denúncia através do número 180 e acionar a central de atendimento à mulher que funciona 24 horas além disso pode contar com a Frida uma assistente virtual que realiza atendimento em casos de violência e está disponível 24 horas no WhatsApp no município de Governador Valadares atende pelo número 33 9 999 0091 muito obrigado por me ajudar por gentileza eu estou fazendo uma pesquisa no sistema de justiça quais são os órgãos que protegem a mulher em alguma situação de violência aqui em Valadares nós temos duas promotorias de justiça que atuam na área a terceira e a sexta as duas atuam diretamente junto segundo a vara criminal que é responsável de processar e julgar as causas relacionadas a violência doméstica e familiar contra a mulher nós temos ainda a defensoria pública que presta assistência jurídica integral e de graça às mulheres que não têm recursos financeiros muito obrigada por nada Olá você poderia me dizer quais são os serviços que a mulher que sofre violência doméstica e familiar pode procurar Ah sim nós temos vários serviços em nosso município que a mulher pode acessar e alguns são bem pertinho de casa na saúde nós temos as unidades básicas de saúde as UBSs e na assistência social o centro de referência de assistência social que faz um trabalho social com as famílias no sentido de promover o bom relacionamento familiar faz também orientações sobre direitos sobre benefícios sociais temos também o CREAS centro de referência especializado de assistência social que é o equipamento que atua especificamente com a mulher nessa situação e o CREAS faz acompanhamento familiar atendimento profissional trabalha em grupos orientações orientações jurídicas e desenvolve diversas outras ações que ajudam a mulher a superar essa situação de violência e de voltar a ter a qualidade de vida merecida aqui no município nós temos muitos outros serviços na área de assistência de saúde e de outras áreas também mas estes só são acessados quando são necessários muito obrigado por me ajudar nessa pesquisa as outras fico muito feliz que temos uma rede pronta para ajudar nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher aqui na nossa cidade muito obrigada doutora Carla pela sua presença pelo vídeo pelo trabalho que está sendo aqui apresentado como um modelo um modelo que foi aplicado no município de Governador Valadares que utilizou da estrutura da educação da política de educação municipal para fortalecer o conhecimento a informação e divulgar mais sobre os direitos da mulher sobre a lei Maria da Penha a doutora Carla está pedindo para reabilitar o microfone não sei se a gente consegue por aqui eu que agradeço Ana Paula muito obrigada por ter a oportunidade de divulgar com vocês também esse projeto foi um projeto que nos orgulhou bastante e que até hoje está nos canais da educação aqui de Valadares porque até hoje as aulas aqui não voltaram presencialmente da rede municipal atualmente a gente fez um outro projeto para exibição em duas empresas grandes da rede privada mas são slides assim estáticos mas infelizmente nós tivemos retorno que a publicidade na rede privada precisa ser alegre e a violência doméstica não é alegre então a gente percebe que a gente está meio sozinha nessa luta só nós da rede pública mesmo então é isso nós contamos com o apoio mesmo do legislativo do executivo junto conosco nessa luta que é um problema que deveria ser de todos nós mas que a gente se sente meio lutando sozinhos mas agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês muito obrigada nós que agradecemos doutora Carla eu quero aproveitar aqui na sua presença agradecer também a doutora Patrícia Abcucer que nos referenciou o trabalho que vocês desenvolveram no município de Governador Valadares doutora Patrícia que é uma parceira nossa aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e que tem buscado também contribuir muito com a prospecção de bons exemplos de boas práticas para que nós possamos envolver cada vez mais pessoas nessa luta e eu vou aproveitar e apresentar aqui também um modelo que nós conhecemos no nosso debate público do dia 6 de agosto que é esse material aqui Lei Maria da Penha em Miúdos que foi desenvolvido pela Madu Macedo que é da Escola do Legislativo do município de Pouso Alegre aqui em Minas Gerais e ela traz colocou em forma de quadrinhos não sei se está dando para ver colocou em forma de quadrinhos aqui um diálogo e várias informações sobre a Lei Maria da Penha e que é um material que ela tem trabalhado junto com as escolas trabalhando aí essa conscientização essa informação e todas as tudo que a gente quer na verdade que os nossos jovens cidadãos e as nossas jovens cidadãs possam compreender e aí sim a gente conseguir fazer com que a nossa sociedade seja realmente uma sociedade mais harmoniosa sem violência com mais respeito então essa aqui também é uma boa prática que a gente tem e eu queria muito agradecer a professora Madu Macedo por deixar conosco alguns exemplares que nós estamos distribuindo por onde nós estamos passando com todos os nossos convidados todas as nossas convidadas colaborando aí para que mais municípios possam também se engajar nesse nosso enfrentamento à violência nós temos aqui algumas participações que eu queria ler antes de passar a palavra para a doutora Luziene temos aqui o Gilmar Gilmar Carvalho encaminhou aqui uma mensagem dizendo agora vamos ampliar as delegacias especializadas em prol das mulheres que são vítimas e aí Gilmar só destacar aqui que no nosso debate público também ficou muito bem identificado a necessidade da ampliação das delegacias especializadas nosso estado tem 853 municípios 71 delegacias especializadas e estão localizadas em 69 municípios então a gente tem um estado que fica muito a descoberto no que diz respeito às delegacias especializadas temos também a Cláudia a Cláudia Stefani que mandou aqui um comentário Fernanda quanta dor e quanta coragem que possamos sempre nos unir e a cada dia garantir nossos direitos estamos no caminho você com o seu relato nos fortalece mantém viva a Esther vamos mudar essa realidade que hoje vem ao mundo obrigado obrigada deputada Ana Paula Siqueira por todas as oportunidades que nos traz para vencer e mudar essa realidade obrigada Cláudia por participar conosco por encaminhar aqui seus comentários e a gente segue firme aqui nesse trabalho que realmente eu acredito que pode colaborar muito para a construção de uma sociedade melhor agora eu vou passar a palavra para a doutora Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa e Lima ela que é juíza de direito da sexta vara criminal de Belo Horizonte e conselheira titular do conselho de criminologia e política criminal de Minas Gerais eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Luziene numa entrevista que nós estávamos conjuntas né doutora Luziene na TV Amagis e estávamos falando exatamente de como é importante trabalhar o conteúdo da Lei Maria da Penha nas escolas e aí a doutora Luziene nos apresentou um projeto um trabalho que ela vem desenvolvendo que ela está trabalhando intensamente para fortalecer esse debate e juntamente com esse esforço que ela está fazendo eu conheci também um pouquinho mais da doutora Luziene e aí a gente na oportunidade né doutora Luziene eu falei olha nós vamos realizar numa audiência pública vai debater um projeto de lei que eu apresentei na Assembleia que tem essa temática como prioridade e quero muito poder contar com a senhora para além de falar do projeto que passa pela educação no enfrentamento da violência gostaria também que compartilhasse um pouquinho da história porque é também uma história de superação e uma história que vale a pena ser conhecida na perspectiva de que todas as mulheres podem superar a violência doméstica doutora Luciene com a senhora deputada eu agradeço muito a senhora excelentíssima deputada Ana Paula Siqueira por essa oportunidade né de de nos convidar para debatermos também um pouco sobre essa questão eu saúdo todos os os membros dessa mesa na pessoa da excelentíssima deputada Ana Paula Siqueira né o meu o meu caso como a deputada deu um flash da situação eu fui realmente uma vítima de violência doméstica e Fernanda eu quero dizer a você que eu por sorte escapei da morte né porque em uma das investidas sofridas pelo meu agressor eu desmaiei ele me deu um soco aqui e que eu desmaiei quando eu voltei eu estava debaixo do chuveiro ele tentando me reanimar e quando eu comecei a chorar e e fui soar o nariz e esse olho pulou pra fora né foi uma coisa horrorosa e foi uma coisa assim muito ele teve que me levar pro hospital porque eu fiquei muito mal e no hospital os médicos falaram que eu podia ter morrido pela pela agressão sofrida né mas eu acho que Deus tinha preparado um futuro diferente pra mim certo um futuro que iria me colocar hoje numa posição de uma magistrada eu sou juíza há 28 anos no estado de Minas Gerais fui advogada também e a minha condição de juíza e também tendo vivenciado a situação de vítima de violência doméstica tem me levado a trabalhar também nessa área certo pra buscar soluções pra esse tipo de problema na época em que eu fui vítima de violência doméstica foi nos anos 70 eu fui casada eu casei em 1975 com essa pessoa que tinha sido meu único namoradinho nós namoramos cinco anos e depois casamos tivemos dois filhos durante o namoro ele era muito amoroso carinhoso era uma pessoa totalmente diferente mas depois do casamento parecia que ele quis ser meu dono certo e em função disso ele começou a me maltratar eu sofri todos os tipos de violência doméstica que uma pessoa pode sofrer eu sofri violência física violência moral violência psicológica violência patrimonial todo tipo de violência naquela época eu era estudante de direito e eu não existia a lei Maria da Pen ainda né e então nós não conhecíamos eu não conhecia o tipo de violência que uma mulher pode sofrer então eu achava que uma violência seria só a física certo depois da lei Maria da Pen quer dizer depois que a gente se forma e vai começando ver todas as coisas que acontece a gente vai descobrindo que existe outros tipos de violência e talvez a violência psicológica seja uma das mais traumáticas porque ela leva a vítima que sobrevive para o resto da vida com aquela tristeza com aquela coisa que tem que ser muito trabalhada com psicólogos com psiquiatra você começa a ter muita depressão e uma porção de outros sintomas você adoece seu corpo também sofre porque o emocional vai prejudicando a sua vida toda e a sua saúde física e mental então todos esses tipos de situações eu passei certo e chegou um ponto depois de 12 anos de um casamento com vários momentos de violência não eram todos mas o homem violento geralmente ele não quer perder aquele ser que ele nomeou para que fosse o ser do 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 desabafo dele eu vou dizer assim eu sinto isso né então ele não está bem chega em casa encontra alguma coisa que não está de acordo com o que ele quer por exemplo um copo em cima de uma televisão incomodou a pessoa aí a pessoa vai e agride a mulher certo então ele não está então desconta naquela pessoa às vezes o problema nem é com a mulher é com ele mesmo que eu acho esse tipo de pessoa muito mal resolvida são pessoas mal resolvidas que descontam as suas frustrações e outras coisas mais naquele ser que ele intitulou que é onde ele vai desafogar os problemas dele muito bem eu fiquei casada durante 12 anos nesses 12 anos eu sofri essas violências todas e e consegui me formar quando eu me casei eu já estava fazendo a faculdade de direito mas ele foi trabalhar em Uberlând e na época nessa época não tinha o curso de direito na federal e eu fazia faculdade federal no Rio de Janeiro então ele falou quando eu cheguei em Uberlând eu só tinha uma faculdade de direito particular e ele falou para mim que não ia pagar faculdade para mim ele tinha condições de pagar então eu tranquei a matrícula e fiquei sem estudar e quando eu tive dois filhos né e um dia eu estava numa pracinha com meus filhos usando banho de sol e passou a secretária da tal faculdade de direito particular e falou para mim você não é aquela moça do Rio de Janeiro que queria uma bolsa para terminar a faculdade de direito eu falei só pois é federalizou o curso de direito a sua faculdade não é federal lá no Rio eu falei sim ela falou então corre lá que você vai conseguir sua transferência e então eu fui para a faculdade consegui a minha transferência e voltei a fazer o meu curso ele não me ajudava em nada com relação a isso eu não tinha dinheiro para comprar um livro de direito eu estudei os cinco anos de direito com livro de biblioteca eu tinha as vezes que levar dois filhos pequenos para a faculdade à noite porque ele não queria pagar uma pessoa para me ajudar com as crianças ficar com as crianças para que eu fosse estudar e durante os cinco anos de direito eu enfrentei todos os obstáculos necessários quando ele ia com o carro para o trabalho eu ficava a pé então tinha que ir a pé para a faculdade porque no local onde a gente morava não tinha um ônibus que fosse lá para a faculdade então eu ia e voltava a pé então foi todas as assim todas as coisas que ele poderia fazer para impedir que eu crescesse para que ele o tempo inteiro dissesse que eu jamais seria alguém na vida que eu era burra que eu era incapaz e que se não fosse ele para me sustentar eu morreria de fome ele fez certo então essa violência moral essa violência psicológica a violência patrimonial também porque não me não me propicionava nenhum dinheiro para que eu comprasse meus livros para que eu tivesse acesso ao que deveria ser né então e ainda por cima eu tinha que ser uma excelente dona de casa uma excelente mãe cuidando de tudo não deixando nada ficar fora dos lugares porque senão eu era agredida e ele além disso se sentia no direito ainda mais de me trair até com empregadas as vezes que nós tínhamos em casa aí quando chegou um momento eu falei boa esse casamento não vai dar certo eu vou ter que tomar uma atitude então me esforcei bastante me formei e depois de formada eu comecei a trabalhar ganhar meu dinheiro como advogada graças a Deus a despeito de tudo que ele dizia que eu era burra incapaz que nunca ia ser nada eu tive inteligência para concluir a faculdade montar um escritório com todas as dificuldades possíveis começar a trabalhar e começar a ganhar dinheiro e depois então eu falei assim não não dá mais certo não vou aguentar mais essa pessoa porque não tem condições eu também não queria que meus filhos crescessem assistindo esse tipo de coisa gritos não era só as agressões as agressões não foram tantas foram algumas mas os gritos os xingamentos esse tipo de postura de injúrias tudo isso acontecia rotineiramente certo bastava ele montar muito bem que ele descontava em mim e eu não queria ir meus filhos presenciando esse tipo de coisa então eu resolvi dar um baça e me separar foi uma decisão que também me fez sofrer porque a mulher vítima de violência doméstica ela fica condicionada a achar que sem aquela criatura ela não vai conseguir viver tem isso também que é justamente o resultado do do da violência psicológica você sabe que aquilo não está certo você sente que aquilo não está certo mas você não consegue sabe se desvencilhar daquela situação e aí cada vez mais você vai introjetando dentro de você uma certa dependência daquele ser também e aí a situação fica muito complicada por isso que a mulher vítima de violência doméstica ela precisa muito da assistência psicológica ela precisa muito dessas redes que ajude a aquela prenda ensine a ela que ela pode sair dessa situação e foi isso que aconteceu comigo aos trancos e barrancos porque naquela época não existia as redes não existia lei Maria da Penha eu não tinha coragem de chegar numa delegacia e falar que tinha apanhado do marido eu ficava com vergonha eu me achava eu ficava com vergonha o que é que eles vão pensar que eu fiz entendeu porque a mulher que ia naquela época numa delegacia porque não existia delegacia de mulheres eles já iam pensar o que é que você fez para seu marido bater em você é como se você tivesse traído tivesse feito uma coisa errada tivesse tido um comportamento desonesto um comportamento assim inadequado como mulher como esposa e isso deixava a mulher que tinha um nível mais assim elevado de cultura ou um nível social mais alto sem coragem de enfrentar esse tipo de situação certo porque ela tinha medo de ser julgada antes de ser ouvida isso acontecia então eu não ia no dia que ele me levou para o hospital que o médico perguntou o que foi que aconteceu eu falei ah eu bati com o carro entendeu eu não tive coragem ah o meu marido me esmurrou certo eu não tive coragem de falar isso e eu acho o seguinte que a lei Maria da Penha veio se firmar nesse ponto né da mulher saber que existe uma legislação mas também eu entendo que a gente precisa fazer muito mais principalmente na área da educação como todo mundo aqui está procurando fazer né eu depois de muitos de anos de separada eu eu estudei muito fui à luta para sustentar meus filhos e estudava sábado e domingo trabalhava muito para sustentar a família porque ele só dava um salário mínimo para mim isso não dava para sustentar duas crianças entendeu de pessoa alimentícia ele fez todas as coisas que vocês puderam imaginar para poder eu não separar porque ele queria me ver naquela dependência dele então eu para não para ficar livre daquela dependência eu abri mão do meu patrimônio da minha parte na separação justamente eu falei olha fica com tudo eu quero só a minha liberdade a minha a minha vida diferente pode ficar com tudo eu vou construir a minha vida outra vez aí ele falava nada você não vai construir nada você quem é você o que é que vai te querer com dois dois filhos certo e você nunca vai passar de uma advogadazinha medíocre aí nesse dia que ele falou isso para mim eu falei preste atenção no que eu vou dizer eu ainda vou ser tão importante que você para conseguir falar comigo vai ter que marcar audiência certo e isso aconteceu a coisa mais interessante então veja bem eu lutei e eu hoje eu estou aqui para conto a minha história para as mulheres para que elas entendam que elas podem se profissionalizar que elas podem lutar pela sobrevivência nós temos capacidade de ter filhos gente nós geramos filhos uma pessoa que é capaz de gerar outro ser é capaz de fazer qualquer coisa certo e nós mulheres temos essa virtude essa condição física moral psicológica de mudar a nossa vida certo então eu resolvi fazer isso e venci fiz um concurso tudo bem que a ascensão da mulher hoje ainda está muito muito reduzida ainda precisa muito mais primeiro concurso que eu fiz aqui em Minas Gerais eu fui até a prova oral e na prova oral eu fiz uma prova excelente mas eu era divorciada e pelo fato de eu ser divorciada eles me reprovaram na prova oral entendeu no outro ano aí depois eu vim de novo fazer a prova e aí eu tinha conseguido um marido casei outra vez e doutora só um minutinho eu peço desculpa peço licença doutora mas nós vamos voltar a palavra nós estamos com um probleminha técnico aqui e a turma está tentando resolver vou pedir um minutinho para a gente poder estabilizar aqui só um momento por favor abençoa um abençoa Obrigada. Você fala assim, eu devo ter feito alguma coisa para poder reagir assim. Eu vou ter feito alguma coisa para poder reagir assim. Doutora Luciane, obrigada. Desculpa o probleminha técnico, mas vamos à sequência, é muito importante para a gente. A tecnologia também falha, então a gente já está acostumado com isso. Mas como eu estava falando, eu sofri todo tipo de violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. Inclusive na separação eu tive que abrir mão dos meus direitos, porque ele fez tanta confusão com o patrimônio, que eu preferi falar, não, fica com tudo para você que eu vou recomeçar a minha vida do zero sem nada que foi seu. Nem o nome eu quis ficar, entendeu? Nem o nome eu fiz questão de tirar, porque não valia a pena. E um dia ele falou assim, ah, você vai separar? Você quer separar? Então tá bom. Mas você não vai ter nunca ninguém, porque você, quem é que vai te querer com dois filhos? E de mais a mais você é uma burra. Você nunca vai passar de uma advogadazinha medíocre. Aí quando ele falou isso, doeu lá no meu âmago, né? Do meu ser. E eu então respondi para ele, olha, escreva o que eu vou te dizer. Para você não esquecer, porque se você não escrever, você vai esquecer. Eu ainda vou ser tão importante que você, para conseguir falar comigo, vai ter que marcar audiência. E o curioso é que isso, depois de muitos anos que eu era juíza, isso aconteceu, certo? Então, eu quero que as mulheres, eu estou contando a minha história, estou abrindo assim o meu coração, porque eu entendo que toda mulher que é vítima de violência doméstica, ela passa por um processo tão grande de humilhação, tão grande de perda da sua autoestima, que ela se desacredita. Ela não acredita mais que ela possa vencer, que ela possa se tornar uma pessoa importante. E eu sou a figura viva dessa transformação. Bastou eu deixar aquele meu agressor, aquela pessoa que me humilhava, aquela pessoa que fazia com que eu de manhã não tivesse coragem de levantar para enfrentar a vida. Eu tinha medo, porque eu achava que eu não ia conseguir. Quando eu fiz a prova da OAB, na hora que eu saí para ir fazer a prova da OAB, ele falou assim, ah, você vai ser reprovada, porque você não tem capacidade. E eu fui uma das primeiras colocadas na prova. Quando eu fui fazer exame de motorista, ele falou que eu ia ser reprovada. E eu passei de primeira. Então, tudo que eu ia fazer, ele puxava. Eu digo sempre assim, que quando eu alçava voo, ele jogava uma âncora e me puxava para baixo. Certo? Então, eu tinha que estudar, trabalhar e procurar ainda na minha cabeça, com todas as forças, acreditar em mim. Porque, todo instante, a todo instante, eu era desacreditada pelaquela pessoa. E você, quando sofre esse tipo de violência, você acredita que aquela pessoa realmente está falando a verdade, que você realmente é nada. E, principalmente, você fica numa dependência emocional também dessa pessoa. E você sofre de todas as formas. Eu, quando fiz o concurso de juiz, a primeira vez, que eu fiz a primeira prova aqui em Belo Horizonte, eu fiz umas provas excelentes. E, quando eu fui fazer a prova oral, eu fiz uma prova muito boa em direito penal, que não era uma área que eu advogava. Eu sempre advoguei na área empresarial e cível. Advoguei no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas. E eu não tinha muita experiência na área criminal. Então, era meu calcanhar de Aquiles, era direito penal. Eu tinha muita dificuldade em direito penal. E, quando eu fiz a prova oral de direito penal, o examinador me fez cinco perguntas, eu respondi quatro certas, só uma, que me deu um branco e eu não consegui. O que era a norma penal em branco, que é uma coisa boba que você aprende no primeiro ano de direito penal. E eu falei, então, para o examinador, olha, eu sei o que significa, mas eu não estou conseguindo fazer um conceito agora. Me deu um branco. O senhor falou norma penal em branco, me deu um branco. E eu não estou conseguindo formular um conceito. Mas, como eu tinha respondido quatro perguntas certas, eu fiquei tranquila, achando que tinha passado. Mas, aí, para minha surpresa, quando eu fui ver minha nota, eu tinha ficado por um ponto e dois décimos, justamente nessa matéria, né? Porque as outras tinham sido notas boas. E eu fiquei muito triste, tive uma crise de depressão muito grande, porque eu estava contando, eu tinha sofrido muito, passei muita fome aqui em Belo Horizonte para fazer esse concurso. E eu não aceitava, eu falava, eu merecia ter passado. Então, eu fiquei uma semana em cima de uma cama, chorando e deprimida, né? E eu me lembro que quem me salvou foi a minha filha, que na época tinha 13 anos. Ela teve um dia que ela me viu assim, eu já estava vários dias sem comer, eu não conseguia comer, com depressão, porque eu não tinha passado no concurso. E eu sentia que eu precisava, porque eu queria dar uma vida melhor para os meus filhos, e não podia contar com esse homem, né? O amor de mãe. A Fernanda aí está falando como é sofrido, né? Você perder um filho. Eu acho que o amor de mãe suplanta qualquer coisa. E quando ela falou isso, eu senti vergonha, entendeu? Eu falei, meu Deus, eu não posso estar fazendo a minha filha me ver assim, insegura, me sentindo no fundo do poço, eu tenho que dar um jeito. na minha vida. E ali eu me levantei, e ela fez uma comida para mim, me deu, porque eu nem aguentava fazer uma comida, ela fez, certo? E me deu, e ali eu fui conversar com as pessoas, e consegui um trabalho, e fui trabalhar. Aí depois, eu também conheci um outro rapaz, que foi um homem maravilhoso, foi um pai para os meus filhos, foi o meu segundo marido, eu tive mais um filho, e esse homem foi a pessoa mais importante da minha vida, porque era um homem que respeitava a mulher. Então, tudo que aquele marido agressor falava que eu não conseguiria, eu consegui. Eu consegui um novo marido, que foi um verdadeiro pai para os meus filhos, me incentivou a fazer o concurso de juiz, pagou cursinho para mim, para eu me preparar melhor, entendeu? E ainda me apoiou. No dia da prova, ele estava comigo no tribunal, para eu fazer a minha prova oral, e eu passei, nesse segundo. Casei, ele casou comigo, e eu fiz essa segunda prova, e aí eu estava, no dia da entrevista lá, antes da prova oral, tem uma entrevista. Aí o presidente do tribunal olhou para mim e falou, eu estou vendo aqui, a senhora é divorciada, porque no dia que eu fiz a inscrição, ainda era divorciada. Eu falei, não, eu era divorciada, mas eu já tinha um relacionamento com o meu atual marido, e nós casamos, porque não fica bem uma juíza não ter a vida civil regularizada. Eu falei o que ele gostaria de ouvir, o homem. Aí ele falou, então o seu problema está resolvido. Então, quer dizer, foi aí que eu senti que era um problema para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ter uma juíza divorciada nos quadros do tribunal. E outras colegas também, que eram divorciadas, também passou por essa mesma experiência. Então, a gente vê que a luta da mulher não é uma luta só num setor, ela luta a vida inteira, sabe? Então, nós precisamos quebrar esse tipo de situação. Nós, mulheres, precisamos nos unir e contar com homens valorosos, porque existem homens maravilhosos também, que respeitam mulheres, que auxiliam mulheres, que dão força para mulheres, que amam mulheres, certo? Então, a gente também tem homens maravilhosos. E são esses homens que precisam mostrar para outros homens e meninos como se trata a mulher. Porque nós somos mais sensíveis, nós gostamos de ser admiradas, nós gostamos de ser amadas, nós queremos dar amor. A gente quer dar amor para aquela pessoa, certo? Eu fiquei viúva desse meu segundo marido dez anos. Ele morreu, infelizmente, senão eu estaria casada com ele até hoje. E depois de dez anos de viúva, eu reencontrei um amigo de infância e casei outra vez. Então, hoje eu tenho 13 anos de casada com esse terceiro marido. E é um homem maravilhoso que me respeita, ele, assim, Deus no céu, eu na terra, me valoriza. Então, nós mulheres precisamos muito, muito mesmo, visualizar esse tipo de pessoa. Certo? A convivência, eu sei que só depois que a gente como um quilo de sal junto, é que a minha mãe falava, que a gente conhece a pessoa com quem a gente casa. Mas tem alguns sinais, certo? As mulheres precisam, as meninas novinhas, precisam ver a família daquela pessoa. Como é que ele foi criado? Como é que ele trata a mãe, a irmã, certo? As mulheres da família dele. Isso é um termômetro muito bom. Esse meu primeiro marido, que era o meu agressor, ele tratava muito mal a irmã, batia na irmã, entendeu? Era grosseiro com a mãe. E também precisa ver a mãe que educa esse homem. Essa minha sogra, ela falava assim, quem quiser que segure suas cabritas, que os meus bodes estão soltos. Então, isso é uma demonstração de uma mulher machista, certo? Porque ela não educa o menino, o menino dela. O menino dela pode fazer tudo. As moças que ele estiver perto dela, que tem que se cuidar. Então, esse tipo de situação, as meninas hoje precisam aprender, elas precisam ter essa informação. Esse tipo de pessoa, em que a família tem esse tipo de comportamento, não vai ser um bom marido, não vai ser uma pessoa que vai reproduzir uma relação amigável, uma relação companheira. Vai ser uma pessoa que, no futuro, vai humilhar essa mulher, certo? Então, depois que eu virei juíza, eu comecei a levantar várias bandeiras, certo? E eu achei que eu poderia usar esse poder que o Estado me deu, que eu acho que o poder de um juiz, ele só tem validade, só tem a validade verdadeira quando ele transforma alguma coisa, certo? Porque o poder que não transforma, que leva a pessoa só para a vaidade, porque é uma autoridade, isso aí não tem nenhum valor. Então, eu acho que o magistrado, ele tem o dever de ser um ser transformador, um ser que precisa pensar naquele outro quando ele vai julgar. É um ser que precisa entender a sociedade onde ele está interagindo, onde ele está exercendo a jurisdição. o magistrado, ele tem que ter uma consciência social muito grande para poder ele, com o comportamento dele, com o trabalho dele, ele edifique vidas, certo? De todas as formas. Então, agora, eu estou no Conselho de Criminologia do Estado de Minas Gerais, um cargo que está me honrando muito. Eu estou muito feliz de estar sendo participante desse Conselho. E aí, eu já pensava há muito tempo atrás, o que eu poderia fazer para melhorar essa questão da educação. Como eu lido muito na área criminal e todos os dias eu estou lidando com rapazes, jovens, que cometem crimes, a gente consegue perceber que a educação familiar está sendo muito mal feita, certo? Não está havendo uma educação familiar muito adequada para todas as pessoas. Tem mães que não é porque você é pobre que você não vai saber educar seu filho. Tem mães pobres que são valorosas, que sabem educar e tudo mais. Mas tem muitas meninas, que hoje em dia isso ficou muito comum, que engravidam com 13, 14 anos, tem aquela criança, uma criança tomando conta de outra criança, que não tem uma estrutura adulta suficiente para dar àquela criança educação. E outras pessoas também que não dão aos filhos, mesmo tendo todas as condições que poderiam ter, não dão limites a esses filhos, não ensinam, não eduquem efetivamente. Então, eu pensei, bom, se as famílias estão tão desestruturadas ultimamente como a gente vê, não são todas, mas uma grande maioria está acontecendo isso, o Estado tem que assumir isso. Ele precisa trabalhar com essa criança desde a mais tenra idade para pelo menos mostrar para ela como é o comportamento de um cidadão em desenvolvimento. Então, eu fiz um projeto de lei porque eu falei, se a gente fizer trabalhos em determinados governos, provavelmente, quando aquele governo sair, pode ser que aquele trabalho vá ser perdido, porque o outro vem e vai achar que aquele não é tão importante e aí deixa para lá. Mas, uma lei, uma lei, ela permanece, passa o governo, mas a lei fica. E a casa legislativa é o lugar onde a gente precisa trabalhar essas discussões. Então, eu fiz esse projeto de lei que busca incluir no currículo escolar, a partir da quinta série, do ensino fundamental, regras de conduta com relação à violência contra a mulher. A doutora Ana Paula, ela tem o conhecimento, porque a gente, eu passei para ela e eu não sei, ler a lei fica complicado, ler esse projeto fica complicado. Mas parece que também tem aqui em andamento algumas coisas parecidas também com esse posicionamento. Porque toda pessoa que tem um bom senso, que pensa como um ser social, como um ser que precisa fazer renovações e fazer a mudança na legislação, ela também pensa nessa questão, principalmente as pessoas que estão lidando com a área da violência doméstica. Então, nessa minha lei, eu pretendi colocar no currículo escolar o ensino, o ensino desde a quinta série do ensino fundamental, nesse currículo, para que a criança, desde cedo, aprenda a respeitar a mulher, aprenda a conviver devidamente com um ser diferente, certo? E assim, ela vai crescer, ela vai crescer com um sentido diferente, ela vai crescer respeitando o outro, respeitando aquele ser que é diferente, certo? E eu pensei que essa seria a melhor maneira. Então, no primeiro momento, essa criança iria ser educada, teria aulas curriculares com psicólogos, porque ela é muito pequena, ela precisa de uma coisa mais lúdica e de um ensinamento mais psicológico, para ela entender o que é a violência e eu achei muito interessante essa cartilha feita e aquele vídeo que a promotora de governador Valadares fez, porque isso é uma aula que eu quero que fique num currículo, entendeu? Eu achei fantástica, certo? Então, essa aula que ela dá, daquela forma muito coloquial, muito simples de ser entendida, qualquer criança vai entender na escola e ela vai aprender desde cedo. A palavra de Deus no livro de provérbios diz que ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, se a família não está conseguindo fazer isso e depois esse ser cresce, vira adulto e vai ser um agressor e vai perturbar a sociedade, eu acho que e aí o Estado vem e vai punir, entendeu? E vai ter vítimas desse agressor, então, eu acho que o Estado precisa também se preocupar com a educação dessa pessoa desde pequena. Então, eu entendi que inicialmente as crianças teriam aula com psicólogos sobre esse assunto, depois, quando ele vai mais amadurecendo, poderia ser as aulas ministradas por sociólogos, porque a criança precisa aprender a viver em sociedade, respeitando essas diferenças e depois, quando ele chegasse no ensino médio, então, ele iria ter essas aulas com relação à violência doméstica por profissional do direito, porque ele iria aprender o resultado daquilo que ele não aprendeu antes. Então, ele iria ter conhecimento das leis, um direito usual que iria ensinar tanto sobre a lei Maria da Penha como outras normas penais que penaliza a pessoa que transgride a legislação pertinente. Além da questão dos crimes que a lei Maria da Penha tenha as questões dela própria, mas também a pessoa não fica livre de ser condenado também por outros delitos que são previstos em leis e espaços e no Código Penal. Então, a minha luta hoje e eu estou aí compartilhando dessa luta tanto com a deputada, as deputadas que estão militando nessa área quanto com promotores igual a doutora Carla de governador Valadares com colegas também juízes que fazem trabalhos maravilhosos e com toda a sociedade que ficar imbuída de levantar essa bandeira contra a violência doméstica. e a gente um dia sonhar com uma sociedade mais justa uma sociedade onde haja inclusão e uma sociedade onde a gente possa viver em paz e as mulheres também nessa sociedade ser inserida como um ser respeitável um ser que precisa ser reconhecido pela sua capacidade pelo seu valor pela sua condição de trabalho e pela sua estrutura física e emocional como um ser mais frágil nesse sentido porque nós somos muito fortes entendeu porque nós geramos e temos filhos e esse tipo de fortaleza para executar essa função é muito forte só pode ser muito forte para poder conseguir isso então a minha eu acredito que eu disse mais ou menos o que era preciso falar se alguém quiser fazer alguma pergunta mas eu estou aqui à disposição e fico muito feliz agradeço as deputadas e a todos os componentes aqui da mesa por terem me convidado para participar dessa audiência eu estou muito feliz de poder dividir um pouquinho da minha vida com vocês estou escrevendo um livro sobre o assunto sobre a minha vida a minha experiência mas a principal questão que eu quis deixar é que toda mulher ela é capaz de superação ela é capaz de vencer a violência doméstica é capaz de vencer as dificuldades todas e se tornar uma pessoa útil à sociedade uma pessoa que por si só terá o seu valor reconhecido certo então é essa mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres vítimas de violência doméstica muito obrigada muito obrigada doutora Luziene nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco compartilhando a sua vida e compartilhando essa história de superação que é recheada gente de muitos elementos eu tomei nota aqui doutora de mais alguns que naquele dia da nossa gravação da nossa entrevista talvez eu não tenha me atentado tanto mas gente a doutora Luziene contando a história dela e descrevendo aqui um pouco do que ela teve que superar e dessa militância que ela adota né para colaborar aí com a sociedade melhor e com a preservação da vida de mais meninas e mulheres ela vai descrevendo vários tipos de violência né pelas quais ela passou e pelas quais todas nós mulheres de alguma forma passamos é muito forte ouvir os relatos ouvir os relatos como o da Fernanda como da doutora Luziene mas são necessários para que mais mulheres e para toda sociedade compreenda bem do que nós estamos falando e da gravidade do que nós estamos falando aí a doutora Luziene fala aqui nos seus relatos da dependência da dependência financeira e esse é um ponto que nos chama muita atenção e esse é um ponto doutora Luziene que eu tenho me debruçado muito para trabalhar aqui enquanto deputada não age com medo como é que eu vou deixar esse homem quantas vezes a gente em audiências a mulher chega e diz assim ai doutora eu não quero mais eu não quero mais que ele seja processado porque as latas lá em casa está tudo vazia quem é que vai encher entendeu então essa dependência econômica é uma coisa muito séria muito forte e eu fiquei muito encantada com você deputada Ana Paula quando você falou que tem os projetos para que empresas recebam mais mulheres sozinhas separadas entendeu para que essas essas mulheres elas assumam a família porque a gente também vê que hoje em dia tem muitos homens que não querem ter o compromisso da família e as mulheres é quem ficam porque você não joga o seu filho fora entendeu pois é doutora Luzianinha a gente está aqui realmente nessa nessa luta existe uma pesquisa gente pesquisa data senado ela traz um dado muito muito importante né da pesquisa feita com mulheres vítimas de violência doméstica uma das perguntas feitas na pesquisa é porque as mulheres não registram as denúncias não registram as violências e aí ele vem nesta ordem elas não registram as ocorrências primeiro porque elas têm medo dos seus agressores então elas não registram segundo ponto 27% das mulheres que responderam a pergunta porque elas dependem financeiramente dos seus agressores na terceira posição vem a preocupação com o cuidado com os filhos olha tudo que a doutora Luziane veio né relatando pra gente e tem um outro dado lá importantíssimo Fernanda que mostra que 16% das mulheres não denunciam não fazem o registro da denúncia porque elas acreditam que vai ser a última vez que elas vão ser agredidas e esse é um ponto muito sério muito importante que eu tenho insistido em todas as minhas oportunidades a última vez pode ser quando ela não tem mais direito de falar pode ser como no caso da Esther e é por isso que a gente tem como mulher como professora assistente social cidadã deputada estadual presidenta da comissão em defesa dos direitos da mulher insistido no debate insistido em quebrar os tabus e falar de violência doméstica porque muitas vezes ela está acontecendo debaixo dos nossos olhos na casa das nossas vizinhas das nossas melhores amigas e elas não estão identificando e nós não estamos também tendo condição de ajudar sabe deputada que eu penso tem outra coisa que eu penso que é muito importante são os professores prestarem atenção nas crianças porque a criança que vai para a escola e que na família a mãe é agredida pelo pai ou por qualquer pessoa que seja essa criança ela vai ela vai demonstrar na vida dela escolar algumas deficiências e os professores precisam estar atentos então nesse meu projeto de lei eu inclusive coloquei que essa criança tem que ser assistida junto com essa mulher que está sofrendo violência entendeu de todas as formas o Estado precisa atender tanto essa criança quanto a mãe dessa criança e prestar a eles toda a estrutura necessária para que eles possam minorar ou terminar esse problema seja jurídico ou psicológico o que for necessário certo o apoio necessário para isso então a escola a escola além dela ajudar a corrigir o problema da formação dessa pessoa ela também tem que propiciar a essa criança e a essa família onde essa criança está inserida o resguardo da estrutura dela isso doutora Zene vou passar a palavra agora a deputada Beatriz sim eu só queria exatamente dentro do que a excelentíssima juíza nos trouxe essa sua última a última observação que a senhora fez sobre a escola e aí eu me lembrei deputada Ana Paula Siqueira como a minha profissão a nossa profissão tem sido criminalizada quando vai fazer essas discussões a gente precisa conversar sobre isso porque mentem os movimentos de extrema direita mentem ao dizer que quando a gente discute as relações de gênero dentro da escola nós estaríamos interferindo alterando a sexualidade das crianças mas não é possível combater a violência doméstica sem falar de gênero sem falar da situação das mulheres sem falar do que é estupro sem falar das questões sexuais porque falar disso na escola não transforma menino em menina e nem menina em menino porque a orientação sexual é orientação não é opção então quando criminalizam a profissão docente imputando o medo porque fazem isso pelo medo gravam a professora mandam ofício para a superintendência regional de ensino supostamente denunciando a professora quem faz isso contribui para a violência doméstica porque se você tem a professora que está de segunda a sexta com a criança no meu caso a minha faixa etária de trabalho eu fico com a criança da segunda a sexta quatro horas por dia então eu convivo com aquela criança mas se é imputado a mim como professora o medo de falar sobre o assunto o medo de abordar a criança para identificar sinais de violência sinais de abatimento sinais vários sinais porque é isso que a senhora disse os sinais vão nos dizendo do que pode estar acontecendo mas se eu sou tão criminalizada e mentem tanto sobre o meu trabalho eu vou me sentir acuada e posso não contribuir para cercear um ambiente para cercear ou para enfrentar as situações de violência doméstica então esse é um debate essencial é tarefa da escola é a obrigação da escola é a obrigação da professora eu falo professor porque majoritariamente nós somos mulheres na educação e na educação básica ainda mais então a gente tem que conversar sobre isso nós temos formação nós estudamos para entrar dentro de uma sala de aula então quando eu entro na sala de aula eu não estou entrando na minha cabeça eu não estou falando o que eu quero você tem um currículo você tem uma legislação educacional e você tem a vida daquela daquela comunidade a vida concreta daquelas crianças e daqueles adolescentes que precisam fazer parte do processo de ensino-aprendizagem o contrário disso nós não estaríamos dentro de uma escola então eu quero agradecê-la muito juíza porque eu dizia a juíza deputada Ana Paula a importância das pessoas que estão nos acompanhando escutarem o que ela disse não é fácil não é fácil para uma mãe não é fácil para uma mãe que viu a violência com a sua filha não é fácil para quem viveu a violência não é fácil sentar aqui e começar a falar porque é isso que a gente sente mesmo a gente sente vergonha a gente acha que a gente é responsável pela violência que a gente sofreu a gente via de regra não encontra acolhimento não encontra acolhimento a gente encontra pessoas que vão nos julgando como se algum comportamento nosso desse origem àquela violência o tamanho da roupa que a gente usa se a gente chegou mais tarde em casa se a gente saiu com quem se a gente bebeu bebida alcoólica tudo isso vai compondo elementos que justificam ou que minimizam a violência física e outras formas de violência que nós sofremos então eu quero muito agradecer ao depoimento de vocês duas porque esse processo feito aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai ajudar muitas mulheres porque a gente precisa falar das violências que nós sofremos porque quando nós falamos nós ajudamos a quem nos escutou por 10 minutos por 15 minutos que seja a identificar mas olha isso aconteceu comigo então isso é violência é isso que nós precisamos também e a escola é um lugar para falar sobre isso também então é agradecer a deputada na Paula Siqueira pela iniciativa da audiência além do próprio projeto de lei agradecer as nossas convidadas que tiveram a coragem não é fácil não é fácil sentar aqui e dizer tudo isso dizer tudo isso num ambiente de estranhos né gente você não está num ambiente aconchegante da sua casa em que pese aqui é um ambiente minimamente acolhedor porque nós estamos aqui né ambiente de maioria de mulheres é por si só acolhedor mas não é fácil então muito obrigada e acho que o poder legislativo e a política cumprem a função quando a gente tem esse espaço de escuta e de denúncia porque é um processo de denúncia evidentemente das violências que nós sofremos então é queria deixar essas considerações parabenizá-la e encerro a minha participação aqui na audiência obrigada obrigada deputada Beatriz Serqueira gente Fabiana Fabiana está aqui nos escutando Fabiana está representando aqui a secretária de estado de educação vou pedir para você aguardar mais um pouquinho então Fabiana a gente tem mais duas participações aqui ainda que são muito importantes serem ouvidas e aí nós vamos conversar também na perspectiva aqui do estado da educação do estado e acho que são comentários extremamente relevantes para que possamos amadurecer os projetos inclusive de lei que serão trabalhados aqui na assembleia a Fernanda me pediu aqui mais um minutinho para fazer uma ponderação juntamente com a doutora Luziene e na sequência eu vou convidar o vereador Luiz Alberto para discorrer um pouquinho sobre o projeto também apresentado lá em Guaranésia eu quero dizer para a doutora que o que ela viveu foi perverso pelo agressor dela não foi covardia foi uma perversidade dele na intenção de diminui-la como mulher mas isso nós ainda vivemos isso foi anos atrás mas isso nós ainda vivemos nos dias de hoje não mudou nada é o que acontece hoje ainda com nós mulheres e foi o que ela relatou agora é que se nós vestimos uma roupa curta ou se nós somos estrupada tudo é culpa da mulher se a mulher é engravida sem tomar remédio a culpa é dela se a mulher tem um aborto a culpa é dela tudo de ruim a culpa é da mulher e sobre em relação a escola também tem que ser tratado a família porque primeiramente quem está doente é a família se é para ter um tratamento sobre a escola tem que ser um tratamento em conjunto com a escola e a família porque não é só a criança é a família em si porque se você trata a criança só na escola e chega em casa ela está num ambiente de agressão aquilo tudo ali foi perdido quando ela chega em casa o trabalho todo que foi feito na escola é perdido e vale a pena ressaltar isso se tem que fazer um trabalho tem que ser um trabalho em família para poder que salve a família e salve a criança não adianta só salvar a criança e os pais tem que ser ensinado em casa ao respeito se nós temos negros tem que ser respeitados lésbicas gays não importa somos todos seres humanos e Deus não faz excepção de pessoas para Deus todos nós somos seres humanos cada um vai prestar conta para ele conforme o que fazemos mas para Deus não há excepção de pessoas como na nossa sociedade não tem que ter excepção de pessoas somos todos iguais inclusive aproveitar o gancho aqui ainda a presença da deputada Beata Serqueira para falar sobre um projeto de lei que aguarda aparecer na comissão de educação que é o projeto de lei 32 de 2019 também de minha autoria que cria a política de diversidade na escola o objetivo desse nosso projeto é justamente trabalhar essa diversidade trabalhar as diferenças o respeito das diferenças todas elas para que a gente possa realmente trabalhar numa sociedade com harmonia onde o ser homem o ser mulher o ser negro o ser indígena o ser quilombola o ser homossexual o ter cabelo assim ou assado o gostar de tal ritmo de música ou de ter tal religião que a gente possa trabalhar essa harmonia porque é a diferença a diferença é a sociedade se fôssemos todos iguais certamente também não seria bom mas desenvolver esse respeito essa harmonia passa por processos educacionais então nosso projeto que já está na comissão foi aprovado também na CCJ aguarda um parecer e uma análise para que a gente possa também investir nesse tipo de trabalho e quando a gente trabalha educação gente nós trabalhamos os alunos que estão lá as alunas que estão na sala de aula toda a equipe da educação todos os professores toda a equipe pedagógica da escola os ABS todo mundo passa por esse processo e a gente chega na família então esse é o trabalho que a gente tem também se dedicado aqui é que vocês mulheres na próxima eleição não desistam buscam outros cargos porque nós temos vozes e enquanto nós tivermos vozes nós temos possibilidades de ter mais uma de nós aqui ou em outras partes da política porque com mais de nós nós somos mais vencedoras com certeza Fernanda gente eu vou passar agora a palavra para o vereador Luiz Alberto Silva de Souza vereador do município de Guaranés sul de Minas ele vai falar um pouquinho para a gente sobre um projeto de lei que eles estão trabalhando lá no município um projeto inclusive apresentado por cinco vereadores homens né Leandro que está aqui conosco inclusive Leandro Silva Luiz Alberto Paulo Ferreira Vinícius Madeira e Lucas Santos que traz também essa questão do enfrentamento da violência doméstica um dos objetivos é conscientizar estudantes quanto à prática da violência doméstica e familiar contra a mulher e capacitar os educadores para o desenvolvimento de atividades no âmbito escolar com a finalidade de desconstruir a cultura da violência em desfavor do gênero feminino a qual é historicamente arraigada no seio social e é muito importante aqui eu quis fazer o registro foi um projeto apresentado por vereadores homens e também no nosso debate público ficou muito demarcado a importância de trabalharmos com os agressores e com os homens no enfrentamento da violência então eu passo agora a palavra para que o senhor possa explicar explanar um pouquinho sobre o projeto boa tarde a todos Ana Paula Siqueira agradeço demais primeiramente pela honra de estar aqui nesse debate com pessoas com relatos de vida tão importantes e que tanto vem contribuindo apesar das suas mazelas fizeram isso transformaram como disse a deputada o luta em luta e vieram aí a contribuir mais com a nossa sociedade agradeço muito o convite e muito feliz de estar participando aqui primeiramente Ana Paula gostaria de parabenizar vocês todas pelo pelo trabalho principalmente na sua pessoa como deputada que abre esse debate e que discute essa importante pauta da nossa sociedade e fica aí como registro que ecoa esses debates ecoam assim como ecoou na nossa cidade de Guaranésia a qual apresentamos esse anteprojeto de lei lá e estamos trabalhando para que se vire lei municipal lá então eu gosto de trazer esse relato para como motivação para vocês saberem que tenho certeza que a voz de vocês ecoam em Minas e ecoam no Brasil inteiro então como a deputada disse nós apresentamos esse projeto e registro aqui os demais vereadores que apresentaram junto comigo e com o Leandro que aqui se encontra Luca Cristiano o Paulo do Pano o Vinícius Madeira que foram autores do projeto junto conosco eu digo assim nós como vereadores deputados agentes políticos nós temos essa missão que eu digo que é a equidade infelizmente nós conseguimos chegar em um ambiente muito desequilibrado da nossa sociedade então nós temos como missão trabalhar essa equidade que é trabalhar esses esses direitos mais uma vez parabenizo pelo trabalho que eu sigo muito pelo trabalho do direito da mulher pelo trabalho do direito do deficiente então que eu acho de extremíssima importante essa questão que engloba o que nós chamamos hoje de direitos humanos que às vezes é tratado com uma superficialidade que às vezes é tratado de modo pejorativo e eu fico extremamente triste quando eu vejo isso e eu trago até para para a reflexão nossa tudo na minha visão humildemente na minha visão tudo que eu que eu sei hoje tudo que o mundo eu posso dizer debate hoje como direitos humanos veio a partir aí eu abro o parênteses de um homem na minha visão veio a partir de um homem que pisou nessa terra dois mil e vinte um anos atrás chamado Jesus não estou entrando no debate da crença estou falando do homem tudo quanto é direito veio a partir de um homem que ensinou para a gente que nós temos que amar a todos que nós temos que fazer por todos a partir daí eu acho que foi se criado todos os conceitos e as ideias de direitos humanos então nós temos que pensar muito bem quando nós falamos a respeito de direitos humanos e falando em relação ao ao projeto eu acho que o que é muito relevante eu digo muito acerca do debate o que é muito relevante a gente discutir essa ideia porque o que infelizmente aconteceu com a sua filha é o ápice mas quando a gente começa a debater aqui a gente abre uma ideia para que as mulheres consigam entender que elas estão sofrendo essa violência eu digo até como a juíza disse não negar às vezes não negar alguma coisa ali já está iniciando a violência contra ela e ela às vezes não percebeu ainda então daí vem essa importância de trazermos esse debate de delas saberem identificar delas saberem identificar e terem esse 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 se sentirem acolhidas a ponto de de terem a coragem que vocês tiveram aqui a ponto de de procurar ajuda a ponto de de conseguir buscar por quê porque a gente entende também né todas as dificuldades todas as dificuldades que tem como foi dito uma das dificuldades é a questão financeira e foi apresentado também como indicação na nossa na nossa câmara fazendo ju se eu não me engano pelo vereador Felipe é a ideia de se criar um um aluguel social para pessoas que são vítimas da lei Maria da Penha delas saberem que se elas denunciarem elas vão ter uma contrapartida de política pública que é a nossa obrigação de fazer então eu digo que essas políticas públicas elas elas são a obrigação nossa nós temos como dever de trabalhar nós temos como dever de trazer essa equidade para o nosso país que tanto é que tanto é negada para as mulheres que tanto é negada para pessoas com com deficiência então eu fico mais uma vez encerrando a minha fala aqui fico muito feliz de estar podendo participar e contribuir um pouquinho que seja com esse debate e mais uma vez friso para vocês que que está ecoando assim como ecoou na nossa cidade está ecoando o debate de vocês e não desista né eu digo né e vamos e vamos trabalhar trabalhar juntos e principalmente né com com o objetivo maior que é pelo próximo a gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas que estão ali brigando pelo próximo que é a gente conseguir disseminar o que Cristo falou para nós lá atrás que é você fazer pelo outro então encerro minha fala aqui e agradeço demais e no que precisar da gente estamos lá no sul de Minas na nossa cidade de Guaranésia a total disposição para contribuir muito obrigado muito obrigado vereador Luiz Alberto do Meg Estilo né é assim que eu conheço viu fico feliz ser chamado assim a gente tem né algumas formalidades aqui mas é importante porque é como ele é conhecido na cidade e a gente é muito importante a gente identificar como a gente é identificado né nos nossos meios eu vou aproveitar aqui convidar também o vereador Leandro Altinelli da Silva inclusive Leandro toma assento aqui conosco a mesa para você fazer sua intervenção e eu quero aproveitar gente e também compartilhar com vocês nós estamos hoje aqui com dois vereadores né do sul de Minas do município de Guaranésia vereadores que apresentaram um projeto na Câmara Municipal do município com foco na temática da mulher da superação da violência contra a mulher e segunda-feira eu estive no município de Caratinga participando da instauração da comissão municipal em defesa dos direitos da mulher é uma comissão como a nossa aqui como essa que nós estamos realizando a audiência hoje que foi também um pedido feito por um vereador vereador Johnny Cloud que inclusive é do meu partido da rede sustentabilidade no município de Caratinga ele fez a propositura foi acolhida pelo presidente da casa e segunda-feira ela foi instituída então eu estou compartilhando aqui com vocês a minha grande alegria de termos também legisladores municipais comprometidos com essa causa porque como eu já falei no início a superação da violência contra a mulher ela não é uma questão da mulher ela é uma questão da nossa sociedade nós precisamos de todos de mulheres de homens dos mais diversos perfis profissionais para que possamos garantir aí uma sociedade justa igualitária para todos e para todas então vou passar a palavra agora ao vereador Leandro para suas considerações boa noite a todos e a todas em nome da deputada Ana Paula quero saudar a todos e dizer da alegria e o prazer estar participando dessa audiência dessa discussão queria pegar apenas duas falas da Fernanda e uma da doutora Luziane que mulher um ser especial e abençoado porque se hoje aqui estamos porque tiveram uma mulher que nos gerou então é um ser iluminado então precisamos realmente ter essa preocupação ter esse cuidado em relação ao projeto os cinco vereadores se simbolizaram com o tema e viu a importância de trabalhar isso na escola né que é onde tudo começa a Fernanda foi muito feliz quando disse trabalhar a família realmente a família é a base de tudo né então a gente aqui como representante ali da do povo e de Guaranese a gente diz que precisamos realmente é fazer acontecer né levar as crianças o trabalho a orientação sobre como tratar o outro e a outra fala foi a da Fernanda ensinar os filhos a cuidar a tratar da namorada como se fosse da irmã né então que nós tenhamos essa preocupação também né pra gente fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito conosco a doutora na sua fala mostrou que nós devemos confiar acreditar e nunca desanimar e ali analisando a sua história eu vi a perseverança né a dedicação em querer vencer o não fez o o desafio de você da senhora perdão de alcançar lançar o voo então isso motiva né a gente então realmente isso é muito gratificante e como a deputada disse que seja 10 ou 15 minutos que ouviu mas isso move né faz a gente refletir e realmente não levantar os braços pra agredir nenhuma mulher e nem a outra pessoa né a violência não leva a nada existe o caminho do diálogo então por isso que é não podemos aceitar e a Fernanda novamente disse em briga de marido mulher se mete colher sim é esse ditado que não se mete era antigamente mas mesmo assim a gente tem que né fazer apartar denunciar porque quando a gente não denuncia a gente se torna condeniente com a situação e referente aos materiais da lei Maria da Penha em miúdos eu tive a felicidade né de visitar Pousa Alegre ali junto com a Amador Macedo né quero registrar aqui uma guerreira dedicada nessa né não só na lei Maria da Penha mas como também a constituição em miúdos de uma forma lúdica pra levar pras pras crianças e onde surgiu a ideia de nós implementarmos esse anteprojeto em Guaranese com base nessa nesse material né então só pra também quero parambizar a doutora Carla pelo material achei de muita facilidade pra ensinar o vídeo que a doutora elogiou e reforçar que realmente né que essa casa de lei através da deputada continue esse trabalho dê voz às mulheres que realmente volta a frisar a mulher é um ser especial é uma mulher abençoada se hoje temos ou estamos aqui foi através de uma mulher a qual nós devemos amar cuidar né e ter esse cuidado realmente no dia a dia eu queria deixar só pra finalizar que todas as mulheres não só hoje mas todos os dias sejam livres de qualquer violência e que não lhes sejam negados direitos à vida que sejam associadas a respeito e dignidade então termino minha fala agradeço né essa oportunidade sinto lisonjeado fazer parte dessa mesa ao lado das mulheres obrigado muito bem vereador obrigada pela presença pelo compartilhamento e já estão né já tem esse comprometimento ao apresentar esse projeto de lei mas também ouvindo todas essas histórias e compartilhando conosco aqui as impressões ficam aí mais do que convocados né a nos ajudar também a convidar mais mais homens mais vereadores e mais pessoas da sociedade para fazer esse enfrentamento de forma conjunta eu vou convidar agora a nossa última convidada para fazer suas considerações a Fabiana Santos ela é coordenadora de temáticas transversais e transversalidades curriculares da Secretaria de Estado de Educação nesta audiência pública representa a Júlia Santana que é a Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais e a Fabiana ficou por último não é apenas né Fabiana porque a gente te deixou por último não é porque representando a Secretaria de Estado era importante que você pudesse ouvir todas as colocações para que você leve ao conhecimento da Secretária todas as nossas preocupações e todos os detalhes e tenho a certeza que você também conseguiu perceber e sentir a a importância da gente mudar essa cultura de naturalização da violência e o quanto a educação a política de educação é fundamental e essencial na virada dessa chave e aí Fabiana eu também quero destacar aqui que a política de educação ela tem um compromisso social né nós temos sim que transmitir conteúdo para os nossos alunos matemática física português química história geografia etc e tal mas nós não podemos esquecer que esses conhecimentos eles precisam estar integrados com uma convivência harmoniosa na sociedade tanto a doutora Luziene como a doutora Carla a Fernanda todos nós aqui que fizemos pronunciamento falamos da importância e da atenção que se deve ter com as mulheres e também com as crianças e adolescentes e jovens em relação às questões psicológicas e como que a escola é o ambiente onde muitas vezes nós identificamos algum desconforto ou alguma situação com as nossas crianças e eu quero lembrar aqui aproveitando a oportunidade que nós temos uma lei federal que é a lei 13.935 de 2019 que ela inclui como profissional da educação Fernanda os assistentes sociais e os psicólogos o governo aprovou o governo federal aprovou em 2019 foi dado dois anos para a implementação dessa para que os estados e municípios possam incluir os profissionais assistentes sociais e psicólogos na escola e agora nós estamos aqui aguardando o estado de Minas Gerais a fazer de fato a integração desses profissionais eu enquanto assistente social enquanto estudante na verdade a minha monografia se debruçou sobre esse tema a importância dos assistentes sociais na escola e está mais do que claro que para a escola chegam-se todas as informações e a gente precisa de profissionais capacitados focados no atendimento às questões sociais então Fabiana eu vou te passar a palavra para suas considerações mas gostaria também que a gente já tivesse esse olhar específico da importância desses profissionais no quadro dentro das salas de aula dentro da escola para fortalecer o acolhimento a identificação das diversas violências especialmente a violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres para que nós possamos aí fazer uma rede de apoio bem fortalecida no atendimento à nossa sociedade boa noite a todas e todos quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje nessa audiência quero cumprimentá-los a todos e todas na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira e dizer da riqueza dessa participação nessa tarde de hoje a partir dos depoimentos de todos aqui presentes quero dizer também da importância da sua iniciativa deputada no sentido de inserir noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas públicas do Estado dizer para Fernanda Fernandes que eu fiquei muito sensibilizada com o depoimento dela é realmente muito importante a gente debater a questão da violência contra a mulher na sala de aula a prevenção e a garantia dos direitos humanos como um todo a doutora Carla que pontuou bastante a questão do trabalho integrado em rede para a gente conseguir combater as formas de violência contra a mulher a doutora Luziene que trouxe também o seu depoimento pessoal sobre a questão familiar os constrangimentos institucionais que às vezes a mulher enfrenta ao falar das situações de violência que ela foi vítima nesse sentido eu queria falar um pouco das ações que a secretaria vem desenvolvendo para a promoção de direitos humanos especial dos direitos da mulher eu vou fazer aqui uma breve contextualização que a gente desenvolveu de 2018 até esse momento em 2018 nós fizemos um concurso de vídeos desconstruindo as práticas machistas no contexto escolar foi uma iniciativa que à época foi em parceria com a SEDPAC e daí a gente fala também dessa importância do trabalho em rede o objetivo desse concurso era debater a importância da desconstrução das práticas machistas dentro das escolas estaduais o trabalho foi feito em dois eixos o primeiro eixo ligado ao empoderamento das jovens meninas trazendo o reconhecimento das mulheres da sociedade o seu valor suas conquistas pelas lutas de direitos o segundo eixo sobre a questão dos meninos pelo fim da violência que pretendia discutir a questão dos jovens como protagonistas do combate à violência e pensando em uma perspectiva que a proteção das mulheres não é só uma pauta nossa das mulheres mas também a pauta de toda a sociedade os vídeos da época que foram produzidos no âmbito desse concurso que aconteceu entre março e maio de 2018 eles foram divulgados na rede minas os estudantes que participaram do ensino médio tiveram premiações pelas secretarias pela SEDPAC e secretaria de educação em 2009 dando continuidade a esse trabalho que foi desenvolvido a secretaria de estado de educação ela aderiu ao sistema estadual de redes em direitos humanos o CDH que é uma iniciativa da CEDES e que ela conflou bastante com o que vocês disseram aqui dessa proposta de a gente ter um cenário de ter um diagnóstico da violação de direitos no estado de acolher os estudantes em situação de violência e fazer um encaminhamento para a rede de proteção social que foi uma das pautas que foi colocada aqui da importância da gente trabalhar em rede ou de tentar trabalhar em rede para vencer a questão das violências o trabalho do CDH atualmente ele é metodologicamente estruturado a partir de 34 grupos temáticos em direitos humanos esses grupos temáticos são esses grupos que tendem a ser invisibilizados entre os quais a gente tem o grupo das mulheres das pessoas idosas das pessoas com deficiência das pessoas em situação de rua e é um trabalho que a gente tem a perspectiva de implementação em breve na rede estadual a gente já tem trabalhado para isso nesse momento nós estamos organizando os vídeos para a formação dos servidores das SRS das escolas nessa perspectiva de também preparar os nossos profissionais para acolher os nossos estudantes que estiverem em situação de violação de direitos em situação de violência e aí nesse sentido quando a deputada Ana Paula Serqueira falou com Beatriz Serqueira falou sobre a questão da importância de não criminalizar o professor quando ele fala e que ele possa acolher bem o estudante no caso de violação de direitos é um trabalho que tem essa perspectiva de formar a rede de formar os professores de formar as equipes regionais para que possam acolher e fazer o tratamento adequado a questão do fluxo o protocolo de encaminhamentos para a rede que foi falado também aqui no caso lá do projeto de governador Valadares também a gente tem essa perspectiva de encaminhamento em rede para acolhimento das vítimas e evitar inclusive constrangimentos institucionais para a vítima não ter que chegar toda vez a uma instituição ter que contar todo o caso que ela passou em 2019 nós tivemos uma iniciativa inclusive em parceria com a Assembleia com a Comissão de Defesa da Mulher que é o trabalho do concurso de redação a importância da educação na prevenção à violência contra a mulher e ao feminicídio essa iniciativa a época ela foi ela movimentou mais de 2 mil estudantes 97 escolas da rede estadual ela foi bem pontual nas regiões onde na época a gente houve um mapeamento de maior índice de violação de violência doméstica e familiar ai meu Deus minha internet caiu não estamos te vendo ai acho que agora sim não Fernanda Fabiana estamos te vendo aqui normal nossa sumiu a tela que eu não estou vendo nenhum de vocês mas pode falar nós estamos te vendo vocês conseguiram acompanhar a minha fala até a questão do do mapeamento das situações de violência a gente fez o concurso de redação em 2019 a época inclusive o estudante que foi premiado com primeiro lugar era um menino um rapaz mostrando ai também de novo a importância da gente trabalhar dessa construção das práticas machistas e da questão da violência contra a mulher entre os homens uma discussão que compete a todos nós a redação vencedora do concurso da época ela tinha o título Educação Forte Meio de Prevenção à Violência contra a Mulher e aqui reitera todas as discussões que a gente teve aqui durante essa tarde início de noite também nessa perspectiva a gente está trabalhando esse ano a gente teve a divulgação das ações que é em parceria com a Assembleia dos eventos que foram promovidos em alusão internacional da mulher no mês de março que discutiu a questão das lutas das mulheres em tempos de pandemia e pós pandemia a gente fez a divulgação em toda a rede de profissões profissionais ontem nós recebemos também o folder de divulgação dos workshops que serão promovidos pelo Sempre Viva agora no mês de setembro já fizemos a divulgação na nossa rede porque a ideia é nós interagirmos e conseguimos assim fazer um bom trabalho em relação à prevenção às violências contra a mulher fizemos também uma aproximação com a equipe da Coordenação Estadual de Políticas para as Mulheres da CEDESI para a gente tentar pensar um trabalho articulado para trazer o trabalho com a Lei Maria da Penha nas escolas e até me interessou bastante o material que foi apresentado da professora Malu é isso? que eu achei bastante interessante a secretaria também está divulgando o Quinto Islã Colegial que é uma iniciativa em parceria do Instituto Unibanco com a Festa Literária das Periferias que vai discutir a questão de personagens negras de mulheres negras inspiradoras e aí a proposta é um concurso cuja proposta é que os estudantes possam escrever uma carta de até 3.500 caracteres trazendo essa contextualização de uma mulher negra que eles considerem inspiradoras a gente fazendo aí um trabalho interseccional e pensando na questão étnico-racial e também a questão da mulher para além disso nós estamos neste momento com a edital de seleção dos projetos para a seleção de projetos de iniciação científica na educação básica é a segunda versão do projeto a primeira aconteceu em 2017-2018 nesse projeto nós estamos trabalhando com a questão da perspectiva das mulheres na ciência e temos linhas também de linhas temáticas para o desenvolvimento dos trabalhos que são voltadas à prevenção das violências e à questão da convivência democrática é basicamente isso Jói Fabiana Obrigada pelo relato das ações que estão acontecendo na secretaria hoje Fabiana eu tive a oportunidade de estar no município de Contagem numa ação que estava sendo realizada pela prefeitura e me encontrei com a deputada Marília Campos que foi deputada aqui na casa e nós estávamos conversando da importância da educação e quando a Marília estava presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher ela trabalhou em parceria com a Secretaria de Estado de Educação um concurso de redação cuja temática era violência contra a mulher e nós gostaríamos Fernanda de trabalhar também nessa perspectiva de estimular a capacidade criativa e linguística dos nossos alunos e das nossas alunas a favor da conscientização da luta contra a violência então deixo aqui já inicialmente registrado na audiência que nós queremos fortalecer também a pauta da violência em ações como essa que foram ações exitosas quem ganhou foi inclusive um menino então já ir nos ajudando a trazer os homens para esse debate a fortalecer que é a presença dos homens na luta contra a violência nós esperamos Fabiana que a secretaria de estado de educação possa se debruçar também sobre esse projeto conjuntamente conosco nós faremos outras audiências públicas para aprofundar no texto e eu gostaria muito de poder contar com a presença da secretaria com a presença da secretária dos técnicos que vão de fato implementar a lei quando ela for aprovada e eu tenho certeza que a casa legislativa de Minas Gerais não se furtará a aprovação de um projeto tão relevante quanto esse mas eu não quero não trabalho apenas para aprovar lei eu trabalho para que as leis possam ser de fato implementadas e que as políticas públicas atendam especialmente aqueles que precisam então é muito importante contar com o estado porque é quem executa nós fazemos as proposituras votamos e quando ela vira lei é responsabilidade do estado então acho que como deputada que quer de fato a construção de uma sociedade melhor através inclusive do processo legislativo das leis eu gostaria que o estado pudesse participar ativamente conosco para concluirmos aí num projeto que seja aprovado sancionado e brevemente regulamentado para atender aí as nossas necessidades muito obrigada viu Fabiana hoje eu quero registrar aqui e agradecer demais a presença do senhor Gilberto está aqui conosco se a câmera puder registrar aqui para mim por favor a presença do Gilberto que é irmão da doutora Luziene Medeiros está conosco aqui desde o início da audiência e veio numa atitude solidária né demonstrando aqui apoio a doutora Luziene e também nos enriqueceu aqui com a presença então também precisamos registrar Gilberto porque é essa força que nós esperamos que todos possam demonstrar né que a gente tenha mãos estendidas e não mão nos atacando né que nós tenhamos olhares atentos como o que o senhor demonstrou aqui por vários momentos na audiência conseguir perceber a sua testa assim se movimentando quando Fernanda contava aqui a trajetória dela e quando a doutora Luziene relembrava também a sua história isso é um gesto importante isso é um gesto de quem está reconhecendo e repreende né e é assim que a gente precisa então muito obrigado pela presença viu agradecer também a Isadora que está aqui conosco da nossa equipe o João Tamara todos os cenigrafistas e toda a equipe técnica aqui da comissão que sempre engajada também conosco pergunta doutora Carla se ela gostaria de fazer alguma consideração final e aí nós já estamos também caminhando aqui para o encerramento da nossa audiência doutora Carla está sem áudio gente alguém consegue desativar ou ativar aí bom quero mais uma vez agradecer a oportunidade de ter compartilhado né esses depoimentos né da Fernanda da da doutora ai me fugiu da doutora Luciene né depoimentos tão importantes sobretudo pra gente né que trabalha diariamente né com com o tema são depoimentos que fazem parte né do nosso cotidiano mas que quando a gente percebe né que são pessoas que transformaram suas vidas né transformaram suas histórias a partir do sofrimento né nos motiva a continuar no engajamento a essa causa nos dá força nos dá gás pra continuar na luta né contra a violência doméstica mesmo né com o meu desabafo inicial dizendo que a gente né se sente sozinha nessa luta o depoimento das duas né da Fernanda e da doutora Luciene me motivou a continuar né cada vez mais e cada vez mais engajada nessa causa eu pedi até também pra Fabiana depois me passar o e-mail o contato dela né pra gente trocar também projetos trocar figurinhas né porque como eu falei ao final da minha explanação aquele projeto que a gente fez né o vídeo pra exibir na TV Educação foi só o pontapé inicial de um trabalho de conscientização né junto às redes municipal e estadual de ensino aqui em Valadares o que a gente pretende é ir além é realizar um trabalho agora né de formiguinha mas um trabalho presencial indo de escola em escola distribuindo panfletos cartilhas educativas mesmo pra pra um trabalho mesmo de conscientização desses adolescentes que a gente entende que esse é um dos melhores caminhos pra gente buscar aí um enfrentamento né agradeço mais uma vez pela oportunidade foi uma honra partilhar aí a mesa ainda que virtualmente com as senhoras e com os senhores muito obrigada obrigada doutora Carla Fabiana Fabiana está pedindo novamente a palavra o microfone da Fabiana gente Fabiana você mesmo pode habilitar o seu microfone aí eu quero agradecer também pela oportunidade de participar nesta tarde nesta noite quero me colocar à disposição para as iniciativas da Assembleia para fazermos parcerias e reiterarmos aí as parcerias que a gente teve em 2019 do concurso de redação como a senhora mesmo apontou há pouco quero também colocar à disposição dos colegas todos aqui para ouvir conhecer os projetos de forma mais aprofundada e para a gente fazer aí parcerias no sentido da promoção dos direitos e da prevenção às violências contra a mulher agradeço a oportunidade boa noite obrigada doutora Luciene alguma consideração afinal eu só queria o seguinte agradecer em primeiro lugar a vocês você principalmente que está conduzindo todo esse debate que foi muito importante estou muito feliz de ter ouvido tanta gente interessada no assunto pessoas que realmente têm condições de fazer a diferença e modificar esse cenário que nós vivemos no nosso país que o nosso país possa avançar mais e mais nessa situação e o que depender de mim como magistrada e de uma pessoa que tem a vontade enorme de participar com a sociedade nessa luta eu estou à disposição a qualquer momento que precisarem para a gente trocar ideias e realmente crescer cada vez mais nessa luta eu que agradeço e o doutor Luciene imensamente pela sua disponibilidade pode estar certa que nós vamos acionar a senhora já viu que eu aciono mesmo e já vou aproveitar aqui para me autoconvidar para o lançamento do seu livro uma história tão marcante quanto essa merece aí uma boa entrega para a nossa sociedade eu já vou estar lá para ganhar meu autógrafo viu só marcar a data Fernanda agradecendo a oportunidade né de estar aqui muito obrigado pelo convite e agradecer pela vida de todos que estão aqui e eu quero dizer que eu criei uma página Justiça por Esté no Instagram e se tiver alguma mulher que quiser contar sua história lá o Instagram está aberto para isso né tem o meu número de contato lá que é só me chamar que aí eu abro espaço para a pessoa estar contando o seu relato de violência né e para a gente poder estar conversando estar falando mais sobre a violência estar ajudando as pessoas porque tipo assim no meu no meu íntimo como mãe na minha dor na minha mutilação que a minha mutilação não é de um peito não é de um braço é a mutilação de quem gerou uma filha de quem teve uma companheira é se uma vida for salva por mês ou por ano para mim vale a pena o silêncio da minha filha o sangue dela é clama por justiça mas justiça hoje por outras vidas para que outras vidas sejam alcançadas muito obrigada Fernanda eu aproveito aqui essa oportunidade de finalização da nossa audiência pública para dizer a todos e todas que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário do evento e eu também aproveito para convidar todas as pessoas que estão desenvolvendo projetos na área da educação com foco na superação da violência doméstica e familiar especialmente quanto a meninas e mulheres que possam compartilhar conosco nas nossas redes sociais anapaulaciqueira arroba anapaulaciqueira oficial ou no nosso site www.anapaulaciqueira.com.br essas experiências essas vivências que são feitas de forma individual de forma autônoma de forma autoral elas podem ser compartilhadas conosco até para subsidiar o grande projeto estadual que a gente pretende ter aqui até o final dessa legislatura aprovado então convido a todos para compartilhar suas experiências conosco cumprida quero agradecer então todos que nos acompanharam através dos canais da TV Assembleia das redes sociais que estiveram aqui presentes conosco de forma especial a Fabiana doutora Luziene doutora Carla Fernanda vereador Luiz Alberto o Du o nome aqui né Du peraí é o Du Meg Estilo e também o vereador Leandro que fizeram presente aqui em todo o tempo da reunião também a doutora Carla que nos acompanhou virtualmente e Fabiana cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das parlamentares dos convidados das convidadas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos depois o 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 Obrigado.